dos alunos que se matricularam no curso de especialização em psicanálise nas suas situações sociais críticas. Agradecer a presença dos meus colegas professores desse curso, professor Dario, professor Emília, professor Jorge, professora Vera. E, bom, agradecer também aos convidados, o Luiz Eduardo Soares, que está entre nós, o Vladimir, que está entre a Rebouças e Henrique Schalmann, em 15 minutos ele deve chegar. O trânsito está caótico, parece que aconteceu alguma coisa na região da Paulista, pelo que eu ouvi. Então, enquanto o Vladimir chega e depois eu faço as apresentações mais demoradas dos nossos convidados, eu queria contextualizar um pouco esse evento. Ele tem três razões para acontecer. A primeira é, evidentemente, debater o tema que o intitula. Como foi possível a extrema direita chegar ao poder? E que, de certa forma, prolonga e aprofunda discussões que nós iniciamos no dia 21 de novembro com a conferência da professora Marilena Schaui, nesta mesma universidade, intitulada Neoliberalismo, a nova forma do totalitarismo. Essas questões todas permeiam, perpassam boa parte dos debates que ocorrerão nesse curso de especialização que a PUC está sediando. O segundo elemento que cria contexto para esse evento é o lançamento, em São Paulo, do livro, do novo livro do professor Luiz Eduardo Soares, O Brasil e o Seu Duplo, publicado pela editora Todavia, que se encontra também à venda aqui do lado. E, finalmente, o terceiro elemento que dá contexto ao evento é o lançamento do curso de especialização da PUC, Psicanálise nas Situações Sociais Críticas, que tem duração de três semestres. Nós, enfim, temos vários alunos matriculados, mas é importante lembrar que as matrículas estão ainda abertas, elas podem ser realizadas até a terceira semana de aula, a contar do dia 10 de março, quando nós iniciamos o curso. A professora Emília Broide, professora do curso, vai apresentar o curso, apresentar os professores, para aqueles que não conhecem, para aqueles que têm interesse de saber, enfim, do que se trata essa especialização. E, na sequência, nós vamos dar início, então, às comunicações. Esse evento vai ter, então, basicamente três partes. Na primeira delas, a professora Emília, como eu disse, vai apresentar o curso. Na segunda parte, os nossos convidados vão fazer as suas exposições. E, na terceira parte, a gente vai abrir para um debate, evidentemente, com a participação de vocês. Professora Emília. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar os professores do curso, motivo pelo qual estamos aqui reunidos nessa proposta. Bom, os coordenadores do curso é o professor Jorge Broide, já levantava as pessoas. E ele vai ser responsável por duas disciplinas no curso. Uma chamada a escuta territorial, que é como pensar a psicanálise, podendo fazer a investigação clínica nos territórios das cidades, e a construção de dispositivos nas situações sociais críticas, a construção de dispositivos clínicos. Esse é um eixo norteador do nosso curso aqui. O segundo coordenador do curso é o professor Dario de Negreiros, que está ali, de pé. O Dario vai ser responsável por trabalhar as situações sociais críticas no Brasil contemporâneo, porque não é mais uma pergunta, nós dizemos que a psicanálise tem o que dizer sobre a sociedade, sobre o momento atual que a gente vive. Muitas vezes se pergunta, a psicanálise teria o que dizer? Nós afirmamos isso. A psicanálise tem o que dizer, e tem o que dizer não sozinha, num saber que se constrói com outras teorias, com outras disciplinas, com outros campos de atuação. E a segunda disciplina do professor Dario é a formação do autoritarismo social brasileiro. A professora Vera Mendes, é outra professora do curso, está aqui na frente, professora da PUC também. A professora Vera Mendes vai trabalhar as políticas públicas, e as políticas públicas com um olhar específico para a produção do cuidado e os processos de subjetivação. O professor Fábio Franco, nosso colega aqui, vai ser o responsável pelas disciplinas da teoria psicanalítica, teoria psicanalítica 1, 2 e 3, trabalhando Freud como teórico da sociedade capitalista moderna, Lacan e o inconsciente estruturado como linguagem, e Lacan, o gozo e o laço social. A mim coube as disciplinas de psicanálise e grupos, e psicanálise e instituições. Dessa forma, a gente pretende contemplar o estudo da teoria psicanalítica e da prática clínica psicanalítica fora dos espaços tradicionais do consultório, quer dizer, nos territórios. Esse curso, ele se distribui em três módulos, como o Fábio colocou, são três semestres, então essas disciplinas, elas se localizam, elas vão estar distribuídas nesse um ano e meio de curso e com a conclusão, obviamente, de um trabalho final, um trabalho de conclusão de curso. A gente sempre pensa esse TCC, trabalho de conclusão de curso, como um trabalho que envolva uma praxis, que possa ser, que a teoria, que a gente encontre sustentação teórica e que a teoria possa nos fazer avançar na clínica. Bom, feita essa apresentação institucional, enquanto nós aguardamos o professor Vladimir chegar, eu queria lembrar que não apenas o novo livro do professor Luiz Eduardo Soares está à venda na banca montada aqui à minha esquerda, como também o novo livro do professor Vladimir Safatle, Dar Corpo ao Impossível, publicado pela Autêntica, veja ali o Circuito dos Afetos também, e também estão lá os livros publicados pelo professor Jorge Broide, pela professora Emília Broide, esses vocês podem adquirir exclusivamente em... Não? Tá. Eu sei que era exclusivamente em dinheiro, vocês podem adquirir também nessa banca. Bom, preciso tomar uma decisão aqui com a mesa, esperamos cinco minutos para que o Vladimir chegue... Não, acho que não. Não? Então damos prosseguimento. Eu vou apresentar os nossos convidados, em primeiro lugar o professor Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, cientista político e escritor, professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Unicamp e do Iuperge, além de visiting scholar em Harvard, na University of Virginia, na University of Pittsburgh e na Columbia University. Foi secretário nacional de Segurança Pública e subsecretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Foi também secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Tem 17 livros publicados, sendo os mais recentes, ambos de 2019, Desmilitarizar e o Brasil e o Seu Duplo, cujo lançamento aqui em São Paulo acontece neste evento, como eu mencionei. Vou apresentar o professor Vladimir Safatle. É óbvio que essas apresentações são concisas, se nós fôssemos apresentar o currículo de cada um deles, nós tomaríamos boa parte do evento. Então, trata-se apenas de, evidentemente, situá-los. O professor Vladimir Safatle é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, foi visiting scholar na University of Berkeley, professor convidado na Universidade de Paris VII, Paris VIII, Toulouse e Louvain. É responsável atualmente pela publicação da nova coleção das obras completas, da nova, não, da coleção das obras completas de Theodor Adorno em português, que vem ocorrendo pela editora da Unesp. e, dentre outras atribuições, ele é um dos coordenadores do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o Latesfip da USP. Dentre os seus livros, destacamos os dois mais recentes, o Circuito dos Afetos e Dar Corpo ao Impossível, que foi publicado no ano passado. Então, sem mais nos estendermos, eu queria novamente agradecer a presença do professor Luiz Eduardo Soares e, imediatamente, passar a palavra para ele. Obrigado, professor. Muito obrigado, Fábio. Boa noite a todas e todos. Prazer muito grande estar aqui. Agradeço aos organizadores, a PUC e aos organizadores, particularmente os organizadores do curso. Eu gostaria muito de acompanhar, se morasse em São Paulo. Eu teria muito a aprender. Emília, Jorge, próprio Fábio, Dario, amigo Dario, que também ajudou tanto na coordenação, na organização do evento. Vera, enfim, os demais colegas que aqui estão. O Vladimir, em inabsência, mas eu terei o prazer de cumprimentá-lo pessoalmente. No tempo restrito, eu fiquei imaginando quais caminhos seguir, porque, evidentemente, nós estamos diante de um desafio extraordinariamente complexo e multidimensional. E há muito tempo, já me havia dado conta disso, as ciências sociais não têm instrumentos suficientes, pelo menos não aqueles aos quais eu tenho acesso, para desvendar esse mistério que se construiu no Brasil e nos desafia a todos. E eu acho que, então, a psicanálise, de fato, mesmo que você hesitasse, eu incitaria você, suas e seus colegas, a se apressarem a nos ajudar. Porque a situação não está fácil. Nós estamos imersos numa situação de degradação das instituições democráticas, avançando rumo ao fascismo já desnudado, despudorado. Hoje, particularmente, eu faço até uma homenagem ao nosso querido amigo Ibs Pereira, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E, pelo fato de ele ser filiado ao PSOL, ter sido filiado ao PSOL, ele é objeto de todo tipo de agressão, de hostilização nas redes sociais, com as acusações mais abjetas, as invenções mais torpes, mais vis. E nós nos vemos impotentes quando os robôs se multiplicam, amparados em tantos recursos, recursos técnicos, inclusive, para que se multipliquem as fake news. As acusações são uma peste que nos infecciona, nos infecta, ou infecta a sociedade de uma forma, me parece, bastante mais grave que o coronavírus. E não basta lavar as mãos. Então, aqui também a nossa homenagem ao Ibs, a nossa solidariedade a ele. Para vocês terem uma ideia, aproveitando esse tempo preambular, digamos assim, ensaio geral, aquecendo os motores, o coronel Ibs está sendo acusado de ter compromissos com o Comando Vermelho, ter envolvimento com o tráfico de drogas, porque ele foi visto numa das 16 favelas do Complexo da Maré. Ele foi visto na comunidade. Essa é a prova, a prova definitiva. Se ele é um cidadão, suposto que ele é um cidadão de bem, estar numa comunidade, certamente por alguma cumplicidade. O coronel Ibs tem muitos amigos, como nós, nas 16 comunidades do Complexo da Maré, onde ele dá um curso a respeito de segurança pública e direitos humanos para a comunidade, frequentando a instituição, a direção já se pronunciou, a sua localização foi justificada, nem precisaria sê-lo a rigor, mas nada disso importa. Ele já tem sido acusado agora milhões de vezes, pelo que consta, sendo um coronel e tendo compromissos. O acusador, certamente vocês conhecem, o grupo ao qual ele pertence, o MBL, é um policial que tinha sido expulso da Polícia Militar, mas o governador Witzel, que tem tido um comportamento genocida no estado do Rio de Janeiro, o liberou das punições, conseguiu com a corrigedoria, o corrigedor se demitiu, se exonerou diante desse ato arbitrário do governador, mas então esse rapaz foi reagregado à Polícia Militar e logo cedido ao gabinete de um deputado do PSL, muito ligado ao senador Flávio Bolsonaro. Provavelmente candidato agora a vereador nesse ano. Então essas são... E há um histórico, eu não vou me alongar, mas só para que vocês tenham uma ideia da situação em que nós todos estamos imersos, não só no Rio de Janeiro. E na Polícia, tantas vezes nós vemos situações desse tipo acontecendo. Isso é um sentido dramaticamente revelador das divisões que nós podemos identificar, não só na instituição policial militar, mas também na instituição policial militar. Não há homogeneidade nas instituições, esses campos são plurais, contraditórios, e essa também é uma lição para nós, para evitar generalizações, como é tão comum quando dizemos policiais militares ou dizemos evangélicos, etc. Cuidado com as homogeneizações, estão a serviço em geral do totalitarismo. Salve, Vladimir, bem-vindo. Eu estava aqui aquecendo os motores com essa introdução. Começamos há pouquinho, Vladimir. Eu estava só fazendo uma homenagem ao meu amigo Ibs Pereira, que está sendo alvo de ataques do MDBL e de uma matilha de fascistas pelas redes sociais. Então, como foi possível que nós chegássemos a uma situação? Como é a situação ela própria que exigiria uma reflexão, um diagnóstico mais preciso, dada a sua complexidade? Para pensar como chegamos a isso, é preciso saber de que nós, afinal, estamos falando, de que tratamos. Eu acho que é necessário, em primeiro lugar, evitar uma armadilha que seria a teleologia reversa, quer dizer, analisar o passado a partir do conhecimento que nós temos relativamente ao seu desdobramento, atribuindo retrospectivamente uma inteligibilidade transparente e nexos de necessidade entre fatos que, então, se tornariam relações ou estabeleceriam relações de causa e efeito. Muitas vezes eles podem apenas se suceder temporalmente, por antecedência e por sucessão. Não necessariamente tem essa conexão. E, muitas vezes, esse é um desafio epistemológico em relação ao qual nós temos de ter cuidado, evitar ver o passado, supondo que ele fosse necessariamente a preparação do seu advento. E eu lembro que, isso é interessante, é claro que não há nenhuma possibilidade de nós sustentarmos racionalmente o contrafactual, não tem nenhuma base científica, imaginar o si condicional e aí derivar ocorrências que supostamente derivassem dessas suposições condicionais. No entanto, é interessante lembrar que há 21 dias do primeiro turno, segundo as pesquisas publicadas de intenção de voto, Lula era o candidato preferido pela maioria que possivelmente se elegeria há 21 dias das eleições. Vejam, 21 dias das eleições, o Brasil teria dado um cavalo de pau, ter se transformado profundamente e o fascismo se imporia com todas as suas garras em três semanas. Eu acho que isso acende uma luz amarela, um alerta, para que nós evitemos precipitação nessa análise e para que nós contemplemos, incluamos no nosso elenco, no nosso repertório de reflexões, as hipóteses contingentes. a própria ideia do contingente, evidentemente, não exclusivamente, mas valorizando conexões e fatos que se impuseram, se converteram em acontecimentos, em eventos, e não necessariamente apenas realizaram o que já se instalara previamente numa matriz lógica ou histórica que apenas se realizaria na sucessão dos fatos e por seu intermédio. A ação humana múltipla, o movimento dos atores, as possibilidades que se desdobraram, outras sendo excluídas, acabaram conformando um quadro. O Brasil não seria o país paradisíaco e democrático Lula tivesse sido eleito e não é o paraíso do fascismo ou o inferno do fascismo o Bolsonaro tendo sido eleito. A sociedade brasileira é muito mais do que isso e nós estamos diante de situações muito mais embaraçosas e contraditórias. E essas circunstâncias eu acho que são interessantes, inclusive para que nós nos municiemos de alguma, me perdoem, o idealismo, esperança sobre potenciais de resiliência, de resistência, de reversão, de reversões. O quadro é mais instável do que pode sugerir a natureza blindada, mineral, desse Leviatã com o qual nos deparamos. Há circunstâncias que eu vou enumerar, destacar, para submeter à discussão, Vladimir, com vocês, mas há condicionantes históricos, esses sim estruturais, dos quais nós não podemos abdicar e nós temos de sublinhá-los. Uma sociedade de classe com uma taxa de exploração extraordinariamente elevada, o racismo estrutural, essas são as nossas marcas, atravessando regimes políticos e diversidades circunstanciais. Agora eu estou deixando de lado a contingência, que foi iluminada para que nós a levemos em consideração num momento adequado e com, digamos, a calibragem razoável e estou compartilhando alguns elementos que são constitutivos e permanentes, atávicos inerciais, se vocês quiserem, atravessando a nossa grande história, o racismo estrutural e a exploração de classe, agora sob hegemonia do capital financeiro. E aí nós chegamos evidentemente a uma descrição sumária mais do que óbvia, me parece. Um casamento que se dá, circunstancial, entre uma agenda neoliberal selvagem de interesses das elites do capital financeiro, que é hegemônico, com suas alianças com outros segmentos da burguesia, com o conservadorismo evangélico na sua heterogeneidade, evidentemente há contradições e limites, mas isso é muito relevante e há algumas considerações a fazer, com o antipetismo patológico, que nada tem a ver com a necessária, a meu juízo, importante, crítica, que o PT, os PT e os seus momentos merecem, suscitam, exigem, mas o antipetismo é uma construção política deliberada, midiática, que encontra, evidentemente, em erros, tropeços, contradições, amparo e alimento, mas não se confundem com os equívocos, me parece que se trata aí, sim, de uma imensa intervenção e uma grande manipulação ligada à exclusão de Lula pelo lawfare, pela intervenção política do judiciário, com manobras que ficaram crescentemente claras, pelo menos do meu ponto de vista. Além disso, me parece que há um elemento, dois elementos ainda importantes nessa primeira introdução. nós cultivamos, há um ambiente com certa fertilidade, Vladimir, para o autoritarismo mais radical, inclusive, para o nosso fascismo verde tropical, que agora renasce, que é o integralismo. O integralismo nunca desapareceu completamente, desculpem, fico de costas, nunca desapareceu completamente. Nós tivemos o período dos carecas, que era uma espécie de integralismo de fancaria, uma opereta tropical, embora perigosa e brutal, mas uma espécie de versão clown, circense, clown, é até uma desinjeção injusta que os clowns cumprem papéis tão importantes. É uma, digamos, é uma tradução brasileira, meio punk tropical, muito limitada, que logo se associou a imagens da marginalidade, os carecas nazi, que migraram, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre isso, todas para o integralismo, que é uma forma de institucionalizar a selvageria fascista, enquanto eram apenas os carecas com o seu figurino, sua coreografia, com aquela dramaturgia conhecida, atuando em certos ambientes, isso assustava as famílias, então não parecia de bom tom, não podia prosperar, não agregava, eles vestiram ternos ou roupas pequeno-burguesas e burguesas, se aburguesaram, se organizaram de outras formas e impunham bandeiras que, agora, nós identificamos no bolsonarismo. Há uma história de retomada do integralismo no Brasil desde a primeira década do século XXI, e essa história precisa ser feita se nós queremos fazer, inclusive, a genealogia da criminalidade policial, porque eles estão traduzindo as suas ações em atos como a bomba lançada na produtora Porta dos Fundos no final do ano e muitas outras que correm e são difusas. Esse é um ponto relevante, nós não podemos brincar com isso e há conexões diretas entre esse fenômeno e o bolsonarismo, nós podemos demonstrá-lo. E indo agora com um pouco mais de minúcia, há duas questões. Os nossos tempos, isso que eu vou dizer, é uma trivialidade, virou um clichê, são tempos de incerteza, de imprevisibilidade, não vou alcançá-los com o óbvio. No entanto, isso tem consequências e dramáticas. Sobretudo, a radicalização de um processo sobre o qual nós podemos falar muito, que é fascinante e extremamente relevante, que é o de, me parece a manifestação mais radical desse processo, separação entre corpo, gênero e sexualidade. Estamos falando num mundo contemporâneo, muito das incertezas, das indeterminações, da variação de classificações que se reinventam, de ações múltiplas, de movimentos que se afirmam como, entre aspas, identitários, minoritários, eu não gosto dessas palavras, mas apenas para que nós nos situemos no grande campo ao qual eu faço referência. E instalou, se rompeu, uma relação que era dada como natural entre corpo, sexualidade e gênero, e isso é insuportável, inaceitável, inassimilável pelas reações que nós temos visto, de fato, isso parece absolutamente inassimilável. Isso gera uma angústia muito grande que suscita uma defesa ultraconservadora num plano que busca a segurança, não a segurança pública que tem a ver com desordem pública, com criminalidade, mas aquela que, a insegurança que busca a ordem ontológica, a ancoragem definitiva em que homem e mulher se distinguam, os papéis familiares voltem a ser os consagrados pelas tradições, aquelas relações amorosas que eram possíveis no cardápio da moralidade conservadora se imporiam novamente com uma expressão natural, legítima, da própria natureza humana, da própria natureza da sociedade. Então, essa expectativa de fundo ontológico radical contra as tempestades das mudanças cuja manifestação mais emblemática e mais ameaçadora talvez seja essa separação corpo-sexualidade de gênero e as invenções todas que não cabem nas gavetas porque nós aprendemos que era importante sair do armário politicamente depois, vimos o risco de entrar nas gavetas, sair dos armários, entrar nas gavetas, essas classificações, mas o potencial ou a potência disruptiva, transgressora dessa liberdade que visa a emancipação, desse protagonismo libidinal, digamos assim, e libertador, rompe gavetas, rompe classificações e começa a quebrar inteiramente os padrões com os quais inclusive a linguagem operava. Por isso, eu acho que é um grande equívoco achar que quando Bolsonaro se revela misógino, homofóbico, conta as suas piadinhas racistas, etc., ele estaria desviando o foco do essencial que seria a economia. Eu acho que nós estamos num mesmo único terreno contínuo e que essas questões são essenciais, absolutamente essenciais. Isso é inegociável porque nos trata de um conservadorismo negocial que pode adotar perspectivas pluralistas e conviver com diferença, diversidade, etc., se acomodando de alguma maneira, ainda que virando o nariz para a criação humana, para a liberdade que se exercita nesse plano. Não, nós estamos diante, de fato, de uma reação que tem que ser tão radical, quão radical é o risco, é a ameaça que isso representa. Portanto, esse risco dialoga com o sentimento conservador. Esse não é o sentimento conservador do qual nós falamos usualmente, é de outra ordem. E o mundo evangélico, em parte, em parte, não é possível generalizar, negocie e dialoga com esse medo mais fundamental, mas não é uma resposta suficiente e há muitas variações aí, nós podemos conversar muito sobre isso. Agora, esse mundo evangélico que nasce pentecostal, particularmente a universal do reino de Deus, que foi capaz, com habilidade extraordinária, não digo que tenha sido consciente em absoluto, de dialogar e negociar de outra maneira, portanto, cooptar e recrutar muita gente das classes populares. E também, que acabou se lançando contra o afro-brasileiro dessa forma belicosa, intolerante e inaceitável, mas a universal teve uma capacidade, uma qualidade extraordinária, que foi a de admitir o exorcismo. Eu chamei atenção para isso num artigo que eu escrevi no final dos anos 80. Há uma novidade aqui importantíssima, que, vejam, quando a igreja católica lida com o afro, lida de uma forma soberba, superior, europeus brancos que toleram essas mistificações populares, talvez manifestações patológicas de neuroses, de psicoses ali que buscam uma canalização e muita ignorância. Vamos acolher paternalmente, maternalmente, e o sincretismo vai ser o modo pelo qual nós vamos incorporar, subordinando, que sempre foi o modo pelo qual a igreja católica ia ser a hegemonia do plano cultural e religioso, incorporando essa pseudo-generosidade que subordina. Então, o demônio que aparece ali, ou melhor, se o Exu baixa ali, é psicose, loucura, mistificação, ignorância. Não existe, meu filho, minha filha. é uma suposição, uma fantasia, é um problema psíquico seu. Na universal, não. É o Exu, sim. Ali, sim, existe. Sim, é o nosso plano de realidade. Só que nós vamos renomeá-lo. E com a renomeação, chamando o demônio, nós vamos submetê-lo a regramentos morais, vamos alterar seus significados e vamos submetê-lo também a um juízo que é institucional para excluí-lo, submetê-lo. Mas há o reconhecimento de uma comum realidade, é uma realidade em comunhão. E esse acolhimento do princípio de realidade do outro altera completamente a relação. Você pode transitar e a atração começa a se tornar possível e potente em doses crescentes. Vai sendo magnificada. E mais, quando nós estamos no terreno da igualdade, da horizontalidade, não estamos naquele terreno da Igreja Católica, da hierarquia e da verticalidade, nós vamos fazer a guerra com o outro. E a guerra é uma forma de relação. Isso eu dizia lá nesse artigo, no final dos anos 80, bem-vindo à guerra, à guerra santa. Mas eu cometi um erro terrível, porque eu não imaginei que fosse guerra para valer, para matar e destruir o afro-brasileiro, como a coisa se tornou. Eu pensei que a guerra seria no sentido da franqueza, da oposição, do antagonismo, que os católicos não supunham possível e que isso corresponderia a um deslocamento da Igreja Católica e a imposição de um novo tensionamento positivo democrático de antagonismos populares. Mas não, isso foi incendiado por essa volúpia destrutiva e conquistadora, colonizadora da máquina evangélica institucionalizada. Então, foi um erro. Meu, mas havia alguma coisa ali realmente potente que se desdobrou no crescimento dos evangélicos até que nós chegamos à teologia da prosperidade e a Bolsonaro. E como se dá isso? Nós, lembrando do velho Weber, nós nunca tivemos o que ele chamava ascetismo intramundano no Brasil. Ah, a teologia da libertação. Em termos, porque aludia, a teologia da libertação aludia ao século, à história, à sociedade, à matéria, mas sob mediações, porque esse paraíso seria construído com o advento do socialismo que dependeria de transformações culturais, sociais e da interpelação das consciências e do processo histórico prolongado. Isso não se dá para você, meu interlocutor, minha interlocutora, isso não dá para o fiel. Isso se dá para o seu bisneto, quem sabe, isso é uma prospecção possível. De novo, nós não estamos de própria minossetismo extramundano, mas ele se torna extramundano do ponto de vista individual, porque não se realizará no seu período de vida. O que é que a teologia da prosperidade diz? Você pode, no seu tempo de vida, realizar os seus sonhos. Os seus sonhos são depreciados, desvalorizados. e são transformados no carrinho, no objetozinho de consumo. Mas essa linguagem tem um significado, tem um significado importante que tangencia as angústias cotidianas. Então, você pode ter a sua casa, ter o seu carro, você vai ter um emprego que se você parar de beber, nós vamos te ajudar a parar de beber, os seus filhos vão estar amparados pela nossa rede de proteção comunitária, você não tem creche, sua mulher não tem, mas nós vamos te apoiar. E, além disso, participando dessa egrégora, contribuindo, você vai alcançar seus objetivos. E aí acontece, para usar aquela expressão dos anos 60, da velha fenomenologia sociológica americana, acontecem que as estruturas de plausibilidade, não sei se vocês se lembram dessa expressão que se tornou comum numa certa linhagem da sociologia lá pelos anos 60, 70. Estruturas de plausibilidade são condições materiais que tornam crível, verossímil a crença. Então, Goffman escreveu sobre isso e focou no seu discurso, nas suas aulas na PUC, a verdade e as formas jurídicas, se não me engano. A única vantagem de a gente ser velho é poder ter testemunhado pelo menos alguns momentos bonitos, como uma certa vitória do meu time lá, décadas, ou as aulas do Foucault. Ele fez uma, não sei se ficou registrado no texto, ele fez uma homenagem ao Goffman, dizendo quão importante, assim como ele dizia que os frankfurtianos, se ele tivesse lido os frankfurtianos, ele não precisava ter escrito a obra dele, e aí o Vladimir trabalha tanto a partir dos frankfurtianos, eles são tão importantes para nós, e o Goffman foi extremamente importante para o Foucault. E a ideia do Goffman era essa, o manicômio, a prisão, é uma estrutura de plausibilidade que torna verossímil o discurso a respeito do sujeito, a respeito do indivíduo, a respeito da pena, da justiça, ou das crenças místicas, o que seja. O que aconteceu no Brasil nos anos Lula, no século XXI? Foram criadas condições de plausibilidade que tornaram verossímil o discurso da teologia da prosperidade. As pessoas compraram os carrinhos, compraram o ventilador, compraram forno-micro-ondas, e eu não digo isso com ironia. Eu já vi um amigo meu viver uma situação muito desagradável, uma lição, quando ele fez uma ironia criticando a política distributivista, que eram as migalhas apenas jogadas aos miseráveis, e alguns miseráveis lhe disseram o que significava um forno-micro-ondas, o que significava uma geladeira, o que significava um ventilador na vida de uma pessoa, que talvez nós desvalorizemos. isso não é só o fetiche, isso marca a vida, muda a vida, a qualidade da vida. Isso não é irrelevante. Ainda que, do ponto de vista macro-histórico da nossa análise política, a gente tem que conhecer que são migalhas e que a gente não vai se satisfazer, evidentemente, politicamente com isso. Mas o fato é que, para a vivência, para a experiência real das pessoas, o Brasil, tal como passou a ser conhecido e vivido, mostrou que a teologia da prosperidade podia dizer alguma coisa plausível. e agora? Então, o ponto agora de interrogação, diante da crise em que essas estruturas de plausibilidade estalam o acesso à renda, agora a explosão do desemprego, a miséria, se aprofundando nas desigualdades, se acirrando, o racismo estrutural mostrando suas garras, suas caras monstruosas. Bom, é possível que isso coloque em tela de juízo a adesão a essa fé e isso traga questões internas ao mundo evangélico mais adiante, ou não, porque há uma autonomização da crença das instituições, dos seus poderes e há outros mecanismos de afirmação dessa agregação, desse grupamento, dessa instituição, etc. Mas há uma questão aí interessante que eu acho relevante considerar. Por que eu estou, evidente, eu falei da agenda neoliberal extrema selvagem, falei do conservadorismo, do seu plano mais radical ontológico, mencionei o antipetismo com suas implicações, excluindo o Lula da competição e tudo mais, mencionei outros fatores, mas por que eu estou enfatizando tanto a questão religiosa, além das alusões mais indiretas? Votaram em Haddad no segundo turno 50%, quase 50% dos católicos e votaram em Bolsonaro 50% dos católicos mais 120 mil pessoas. É quase, quase imperceptível, 120 mil votos nesse oceano de votos. Foi uma variação pequena. Entre os evangélicos, a diferença foi de 11 milhões de votos. Nós temos aí um fator a ser observado. O... E, finalmente, deixa eu trazer a brasa para a minha sardinha. Os governos progressistas, Suadzã, progressistas, e o foram em tantas áreas e até certo ponto, negligenciaram uma questão que a mim e a alguns amigos, algumas amigas aqui da audiência que eu já identifiquei, são questões muito caras a nossa militância diária e a nossa reflexão. A questão dos direitos humanos, particularmente na segurança pública, nas instituições da justiça, da justiça criminal em particular. no universo policial, nós temos, e é importante logo destacar, e rapidamente eu faço, porque vocês têm formação, sensibilidade, sensibilidade política, vocês, evidentemente, não precisam de nenhuma tutela e compreenderão rapidamente o que eu quero dizer. Os policiais são trabalhadores e cidadãos em geral, na massa, ultra-explorados. não são os únicos trabalhadores explorados, eles são muito explorados, particularmente os policiais militares. Para vocês terem uma ideia da dimensão que isso pode alcançar, no Rio de Janeiro, uma promotora recebendo denúncias sucessivas de policiais militares, em particular, contra as suas instituições, foi a campo visitá-los, ou eram denúncias anônimas, visitar os locais que eram o objeto dessas denúncias de algumas comunidades. Então, esteve nas UPPs e ela escreveu o seguinte relatório, quer dizer, a seguinte frase no seu relatório inicial. Visitei as UPPs, A, B, C, D, etc. E encontrei os policiais trabalhando em condições análogas à da escravidão. Alimentação, tinham de mendigar, alimentação nos bares ali da comunidade, fazer as necessidades no mato, colheios à prova de bala, vencidos sem norte, sem orientação, expostos a riscos, riscos magnificados por sua natural e compreensível paranoia, evidentemente, que vai se constituindo, sobretudo, na cultura belicista, em que o outro é sempre o inimigo, em que o suspeito é o inimigo, porque eles são treinados para, afinal de contas, a guerra. Então, vocês imaginem o que é isso. Mas, sobretudo, em regimes, ou melhor, jornadas de trabalho que ultrapassavam aquelas previstas legalmente para casos excepcionais às jornadas de trabalho. Usuais rotineiras e há aquelas que são adotadas em momentos críticos e há convenções legais que autorizam essa exigência suplementar. Mesmo essas estavam sendo transgredidas sistematicamente. então, com pouco sono, com pouca possibilidade de descansar, tomando remédio de sustarja preta, bebendo, se drogando, com problemas psíquicos e sofrimento psíquico, se agravando num contexto que não merece nem qualificativo. E eles não podem questionar, eles não podem se recusar a cumprir as ordens, sob pena de macular toda a sua carreira e de se submeter a prisões à privação de liberdade administrativamente. Porque os regimes disciplinares são draconianos e inconstitucionais. Autorizam a prisão porque a bota, enfim, porque o uniforme está sujo, está no oposto, mas é negligente em relação ao assassinato, à morte, uma corrupção grave, etc, etc. Bom, esse é o universo da massa dos policiais militares. Portanto, o que eu vou lhes dizer tem de ser compreendido a partir também dessa consideração. Nós não estamos falando de seres malignos atraídos pelo fascismo abstratamente, sem que haja outras mediações. E nem estamos falando que todos os policiais vão seguir os rumos que eu vou descrever a seguir. Mas o fato é que havia o bolsonarismo avant la lettre. Havia um bolsonarismo sem Bolsonaro, que tinha corpo e esperava o seu espírito, a sua alma, que o inscrevesse institucionalmente e lhe desse feição política e o tornasse protagonista. De onde vem isso? Não se trata em absoluto de conservadorismo policial. As pessoas a favor de lei e ordem, e ele está falando de lei e ordem nem de conservadorismo, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um fenômeno que nós temos descrito, nós, eu digo, não é plural, mas estático, são tantos e tantos de nós ativistas na área de direitos humanos, etc., e pesquisadores de genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas comunidades periferias do Brasil. Não é Daniel que acompanha isso há tantos anos? No Rio de Janeiro, no ano passado, foram mortos em ações, por ações policiais, 1810 pessoas, recorde histórico. Isso não foi inventado agora, atenção, isso está sendo intensificado pelas sinalizações que autorizam a carnificina. Bolsonaro autoriza a carnificina, o Ritz autoriza a carnificina, e, portanto, esse processo que está em curso e que é tão intenso se torna exponencialmente mais grave, muito mais, muito mais efetivo nas suas implicações todas. Mas isso que eu lhes digo não pode ser descrito como amor à lei, à legalidade, sou duro na defesa da legalidade, sou conservador, isso significa o seguinte, autonomização na ponta relativamente à instituição. Há uma conversa de que as nossas instituições funcionam. Quais e como é que se mede, como é que se calibra como é que se define funcionamento, porque o ventilador depois do apocalipse, depois do fim do mundo, se move a bateria, ele vai continuar girando ainda. As instituições funcionam, nós nunca vimos isso em boa parte da nossa vida cotidiana, porque, vejam, 1.810 mortes provocadas por ações policiais, correspondem a 40% do que aconteceu das mortes, dos homicídios ocorridos na cidade do Rio e 30% do Estado. Nós estamos falando que a polícia mata um terço dos que são mortos no Estado do Rio de Janeiro e 40%, portanto, quase metade das pessoas são mortas na cidade. Isso só existe com o beneplácio do Ministério Público. Isso não pode existir sem a cumplicidade do Ministério Público. Eu estou falando de segmentos, eu não posso generalizar, evidentemente, nós sabemos que há lutas no interior de todas as instituições, são campos de antagonismos diversos e não recentemente e não decorrentes da conjuntura. Tem mais lastro, tem mais história, mas agora tudo isso se torna muito mais agudo. Então, o Ministério Público, segmentos numerosos e a instituição, formalmente, autoriza esse processo. Quantos foram julgados, quantos foram punidos, quantos foram objeto de fato de uma intervenção e abençoado pelo Judiciário, porque tampouco o Ministério Público poderia celebrar esse massacre sem anuência, por omissão ou ação da Justiça. Então, nós temos parte da sociedade aplaudindo o genocídio, elegendo autoridades políticas que estimulam ou orientam políticas e ações nesse sentido, instituições da Justiça, do Estado, Democracia e Direito, que endossam e celebram tudo isso. Com o endosso por omissão, inércia, o que seja, do governo federal, mesmo progressista. Não houve nenhum governo federal progressista que tenha, de fato, marcado uma intervenção política em relação a esse processo. Não houve. e os estados recebiam verbas e isso era tolerado e disso não se falava. E vejam quão grotesco isso é no meio da rua, no Aterro do Flamengo, no bairro de Laranjeira do Flamengo e outros bairros da Zona Sul, que são bairros relativamente elite, classe média, classe média alta. No Rio de Janeiro, ouvia-se o seguinte, homens de preto, qual é a sua missão? é invadir favela e deixar corpo no chão. Isso se gritava ostensivamente, se cantava, se entoava publicamente como uma prática institucionalizada. Isso não é crime do ponto de vista legal, é ameaça, e é uma ameaça quando proferida por atores tão importantes, com recursos excepcionais que a Constituição confere aos policiais com exercícios da força dos homens da legalidade, vocês imaginem o que isso significa? Esse ano ainda no Pará, isso está nas redes sociais, eu não me lembro da letra, mas há uma cena bizarra que corre nas redes do governador do Pará esse ano diante de tropas, não sei se vocês viram isso, diante de tropas formadas e o comandante entoando um hino guerreiro grotesco que falava em cortar as cabeças dos nossos inimigos e trazê-las com as mãos embebidas em sangue diante do governador. Vejam, normalmente nós pensamos essa é uma questão lá, polícia, segurança pública, uma coestiúncula, é um subtema, isso é irrelevante, vamos falar da economia, claro, eu não estou subestimando, pelo amor de Deus, as questões são centrais, chaves nas grandes disputas ou outras questões que são tão, tão sérias, mas isso parecia, claro, de respeito à escória, ao que não é pertinente, ao que não é incorporado, nem no ambiente acadêmico, nem na universidade, nem na formação, não são temas nobres, não são temas razoáveis, nos sujam, dizem respeito à polícia, às vísceras, às mortes, aos restos, a esses excessos, e nisso nós seguimos, assistindo, tolerando e, portanto, estimulando a formação de núcleos que se autonomizavam de policiais militares, cuja única legitimidade autoatribuída, autorreferida, quase um processo solipsista, era aquela que lhes provinha do exercício mesmo de sua força, e seu poder era oriundo dessa força exercida na prática, e se realizava sob a forma de obediência acolhida pela comunidade, por ameaça e pelo exercício da própria violência, num circuito, num ciclo que se reiterava, que se replicava, que se reproduzia, e isso sob formas distintas, nós agora conhecemos o seu nome, milícia, e a lógica miliciana é a lógica do bolsonarismo, eu posso descrever o bolsonarismo de várias maneiras, evidentemente, essa não é a lógica que esgota, que exaure esse fenômeno de mil faces. Mas esse é um dos modos de descrevê-lo, porque o bolsonarismo aponta para a autorreferência que prescinde de ciência, da autorização de critérios de juízo, de valor, que prescinde de 2.500 anos de história da filosofia, ou mais, dependendo dos nossos recortes, que prescinde dos acordos, dos contratos, esses que foram instituídos. Ele se dá pela prática, a prática que se reitera e que se afirma quando obtém a anuência do outro, silêncio alheio, obediência, recuo e avança se auto e se retroalimentando por ser o que é, pela força e pelo poder que advém do exercício da força sem parada, sem que lhe se imponha fronteira e barreira. Me estendi demais, então, dois minutos para concluir, desculpem os excessos. Eu acho que o que nós vimos agora no Ceará então é extremamente irrelevante, sintomático, como se nós precisássemos de mais sintomas, de toda maneira, quase que dramaturgicamente a cena está montada. Nós tivemos policiais militares amotinados, você conservador criticando manifestação de policiais, pelo amor de Deus, ele defende a desmilitarização para que os policiais sejam vistos e se formem e se afirmem como trabalhadores, cidadãos, prestadores de serviço, submetidos a lei que possam exigir seus direitos, com os recursos da política. Isso nada tem a ver com o que nós assistimos. Nós assistimos a um motim armado por grupos inspirados, instruídos por deputados e vereadores ligados ao governo federal. Isso tudo depois elogiado, comemorado pelo chefe da Força Nacional, que é subordinado ao secretário nacional de segurança pública, cargo que eu já ocupei. O secretário nacional de segurança pública é um general que concorreu ao governo do estado do Ceará, serviu a Tassi Reissati em governos anteriores como seu secretário de segurança. Esse coronel foi já comandante da polícia militar, fez o programa de segurança pública da candidatura desse general, foi um dos seus coordenadores de campanha, esse coronel que é chefe hoje da Força Nacional e, portanto, eles têm uma ligação umbilical política. Ele é casado, o coronel, isso podia ser uma informação anedótica, nesse contexto não é, parece que seja, esse coronel é casado com Carla Zambelli, esse é o nome, da deputada federal de ultradireita que tem convocado o ato do dia 15, etc. Eles se casaram esse ano, parece que esperaram esse momento para, de novo, nos oferecer também dramaturgicamente as evidências diante do seu padrinho, o padrinho do casamento foi o ministro Moro, que em seu discurso patético disse que a noiva merecia, entre outras honrarias, uma caveira, o símbolo da caveira com um punhal, que é aquele símbolo da força, supostamente da força da lei, entre aspas, que representaria um galhardão. Esse foi o discurso do ministro Moro. Portanto, nós estamos diante de uma situação que requer novos olhares, por isso eu comecei dando as boas-vindas e pedindo ajuda, intervenção de vocês da psicanálise para nos ajudarem a compreender outros aspectos, porque acho que talvez nós já tenhamos conhecido até muito sobre eles, talvez seja o momento de nós nos conhecermos um pouquinho mais sobre, ou de nós nos conhecermos um pouquinho mais e perguntar o que nós estamos fazendo. Olhar, então, um pouquinho no espelho, porque fui descrevendo, atribuindo qualidades ou mais qualidades, etc. e nós, e a nossa potência e o que nós temos feito ou podemos fazer diante disso tudo, nós continuamos prostrados. E, talvez, para sair da prostração, nós precisamos, sim, de uma visada autocrítica, e Vladimir tem sido tão importante para nós nas suas reflexões corajosas, para que nós pensemos sobre nós criticamente, sobre nós, eu digo sobre as esquerdas e sobre o que nós não fizemos. Muitas vezes, isso me parece submetido, assim, a um crivo muito menor. Não se trata de fazer isso ou aquilo, mas não houve, de fato, politização da política durante todos os anos do governo progressista. A sociedade brasileira não viveu as parcas conquistas que teve como conquistas, fruto de uma luta política. Isso não existiu, foi absolutamente despolitizado. E isso ecoa e parece rimar com a negligência relativamente à questão dos direitos humanos e da ação policial e do encarceramento brutal que criminaliza a pobreza. Nós temos mais de 800 mil, nós estamos falando sobretudo de jovens negros presos cada vez mais por negociarem substâncias ilícitas. Essa situação grotesca, absolutamente inaceitável, isso foi não só tolerado, mas admitido, alimentado, não só por governo federal do PT, mas por governos estaduais que continuam adotando linhas que são confluentes com essas. portanto, é necessário que nós pensemos tudo isso e pensemos que as milícias em parte, a lógica miliciana que está se impondo e que encontra no universo policial, sobretudo policial militar, uma base para golpe, para a ação violenta armada, uma articulação orgânica que provém de tempos anteriores. é como se a história da escravidão estivesse sendo reescrita pela prática cotidiana da polícia. Me lembro é o conto do Kafka maravilhoso na colônia penal em que a lei é escrita no corpo até que o sentenciado morra. É como se nós estivéssemos diante da reescrita dessa história por meio desses aparelhos que continuam fora da vista, como se fossem menores, não há maior compromisso sobre isso. E quando, então, se fala da aliança, as alianças que foram necessárias para a governabilidade, o meu problema, e assim encerro pessoalmente e a partir da análise que faço, não é propriamente com quem, que partido, que tipo de engate, que tipo de articulação, mas a que preço essa aliança se dá quando se autoriza no fundo do quadro o genocídio dos jovens negros e pobres. Obrigado a vocês pela atenção. Bom, passo então a palavra ao professor Vladimir Safatle, já te apresentei antes, então, dispensar a apresentação e na sequência temos o debate. Então, inicialmente eu queria pedir desculpas pelo atraso, eu estava dando aula e deu tudo errado. que fez o que eu não conseguisse chegar a tempo. Mas, de toda forma, eu queria agradecer a generosidade de vocês por ter esperado para começar esse debate, um debate tão importante nesse momento atual. Eu queria aproveitar algumas coisas ditas pelo Luiz Eduardo, que eu acho que são questões absolutamente centrais, sociais e também trazer alguns outros elementos para que a gente possa desenvolver o debate. Eu, de fato, eu sei também que esse evento é uma inauguração, o começo do curso de psicanálise diante de situações sociais críticas. Eu queria começar, de fato, fazendo um tipo de pergunta que eu acho que faz todo sentido do interior de uma reflexão psicanalística sobre problemas sociais, que é o que não se vê e o que se repete. E acho que essas questões são centrais para nós. Porque, vejam, não há nenhum país na América Latina que hoje esteja diante de uma possibilidade concreta e real de golpe de Estado, no sentido clássico do termo, de fechamento de congresso, como o Brasil, e o que é interessante é que, se nós voltarmos o relógio há cinco anos atrás, ninguém imaginaria uma situação parecida. Eu lembro de vários debates onde nós éramos obrigados a ouvir coisas do tipo não, mas o Brasil é a democracia mais consolidada dos BRICS. Eu ouvi isso várias vezes. Ou seja, então, dizendo, mas nós temos uma conquista democrática, resultado de um sistema de negociações complexos que foram ver mesmo a marca da nova república e não é possível imaginar nenhum tipo de ruptura nesse sentido. Então, a minha primeira questão vai exatamente nessa direção. Como é possível como é possível um auto-engano tão cabal, tão enorme, como é possível não conhecer a si mesmo desta maneira tão absurda? Ou seja, nós estávamos à beira de um colapso institucional, que agora nós vemos a sua extensão, nós estávamos à beira da constituição, de uma ressurgência, de uma dinâmica não só autoritária, mas uma dinâmica que não tem nenhum problema em desrecalcar, em reatualizar elementos vindos do imaginário fascista puro e simples. Estava tudo à nossa frente e nós fomos incapazes de ver ou de agir diante disso. Acho que esse é o primeiro ponto de partida para qualquer debate, discussão a partir de agora. Do que nós somos feitos para conseguir ter esse grau de cegueira? Como é possível este grau de cegueira? Vale a pena para todo mundo. São as instituições, são os partidos de esquerda, são os sindicatos, é a classe intelectual, somos nós. Claro que sempre um ou outro tem um espírito de Cassandra que pode conseguir observar certas coisas nessas circunstâncias, mas por que essa incapacidade de se confrontar com a catástrofe? De olhar para o abismo e perceber não, ele está do meu lado. E acho que essa é uma questão importante porque vejam, eu queria insistir em alguns aspectos que me parecem decisivos nesse tipo de debate, porque sem uma questão como essa, nós temos uma tendência natural, histórica, a repetir as mesmas situações. Como se de fato isso fosse simplesmente uma espécie de pesadelo que passa em algum momento, você fechar os olhos assim, então vai passar. Respira fundo, espera que passa. E aí pode-se voltar à governabilidade, pode-se voltar aos nossos sistemas de acertos, de arranjos, de pactos e de acordos. E com isso, então, a sociedade brasileira pode reencontrar seus trilhos. Eu acho que esse é um primeiro problema e problema decisivo. Porque o cenário pintado pelo Luiz Eduardo, a gente pode perceber muito claramente, é um cenário indescritível do ponto de vista de qualquer aspiração de uma vida democrática, no sentido mais elementar do termo. Quer dizer, o que está sendo descrito é que, veja, nós nunca fomos capazes, efetivamente capazes, de ter uma democracia mínima no Brasil. Houve um fracasso institucional completo na Nova República. Nova República é a figura de um fracasso institucional e deve ser vivenciada dessa forma. Porque um Estado que trata sua população como se estivesse no interior de uma guerra civil, que trata sua população como, quer dizer, que de uma certa maneira preserva esse traço de latifúndio escravagista que distingue as pessoas entre aquelas que podem ter o direito de ser sujeitos e aquelas que caem à dimensão de coisas. Então, essas que caem à dimensão de coisas, quando elas morrem não tem luto, não tem dolo, não tem nada, não tem comoção, tem a numeração, 57 pessoas mortas no último motim do presídio de Belém ou coisas parecidas. Quem são? Qual a história? O que aconteceu? De onde elas vieram? Por que elas estavam lá? Quem chora por elas? Nada disso. Nunca aparece. Quer dizer, isso não é um elemento circunstancial, é uma prática de governo, é uma prática de ação. Nós estamos falando de um país onde o seu necroestado conseguiu passar praticamente em colume, independente de qual fosse o governo. Se fosse um governo de esquerda, se fosse um governo de centro, se fosse um governo de direita, ele continua idêntico. Foi o que o Luiz Eduardo acabou de descrever. ou seja, não era só o governo federal que não agiu para desativar e para desmontar esta máquina de gestão da morte que funciona no Brasil desde a sua instituição enquanto Estado. Foram os governos estaduais, foram todos aqueles que, de uma certa maneira, constituem esta teia de governabilidade que não só se aproveitaram, mas que compreenderam isso como elemento necessário e mais, não se discute, não se fala, não se compreende esta como a primeira ação política, a ação política mais decisiva desse país. Porque é um país que consegue chegar em 2020 se organizando a partir de uma distinção entre quem é sujeito e quem é coisa que joga a sua população à condição de coisa matável, ele não tem nenhuma outra urgência política do que desmontar este processo. Porque este processo é o eixo da sua instabilidade contínua. A gente fala, bem, nós pagamos um preço alto pela governabilidade durante todo esse processo da Nova República, com todas as suas alianças, todos os seus pactos, todos os seus sistemas de paralisia, todos os seus sistemas de inércia, tudo bem. Agora a questão que me parece interessante é se perguntar, mas afinal de contas, o que nós estamos realmente falando quando nós falamos em governabilidade? O que é verdadeiramente governabilidade no Brasil? É o quê? É conseguir garantir uma taxa de câmbio que seja, que permita que a gente consiga ainda fazer viagens, certo? É administrar de uma certa maneira pressões inflacionárias, é isso? Ou governabilidade do Brasil tem ainda um alimento muito mais primário de soberania explícita, muito mais decisivo de constituição de unidade a partir mesmo da gestão de uma guerra civil não declarada. Foi esse o preço que nós pagamos para governar. Assumir que nós também seríamos gestor dessa guerra civil não declarada. E nós preservaríamos todas as suas estruturas. que nós permitiríamos que o Brasil pudesse ser, como por exemplo esse estudo que foi feito há alguns anos atrás pela socióloga norte-americana Catherine Sikins, quando ela nos lembrou que afinal de contas o Brasil era o único país na América Latina onde os casos de tortura tinham aumentado em relação aos casos de tortura da ditadura militar. Onde se torturava mais hoje do que na ditadura militar. Porque é claro, não teve depuração nenhuma, não teve nenhuma mudança estrutural institucional, não teve nenhuma justiça de transição que fosse digna deste nome. Hoje, exatamente hoje, 6 de março de 2020, há mil pessoas presas na Argentina pela participação da ditadura militar. Hoje, no Brasil não há ninguém, nenhum, não houve nenhum caso, não houve nenhum julgamento, não houve nada. O que se espera de um país como esse? E mais, o que se espera de um país que foi governado pela esquerda durante 13, 14 anos e que nunca compreendeu isso como o seu problema central, o seu problema decisivo, porque você preserva uma dimensão fantasmática, autoritária, que pode voltar a qualquer momento, como nós estamos vendo agora. Ela se reencarna brutalmente, mas é claro, se esperava-se o quê? Quando você tinha uma situação na qual, veja, se a gente pega a Constituição de 1988, pega os parágrafos de segurança da Constituição de 1988, compara com a Constituição de 1966, é quase um copicola. É praticação, quer dizer, a princípio que se conta, quem estuda a teoria constitucionalista, diz que, na verdade, as Forças Armadas entregaram, praticamente, à Assembleia Constituinte, esses capítulos escritos, como elas viam enquanto necessários. E tem todas as aberrações possíveis. agora, vejam, nesse sentido, eu acho que isso nos coloca uma tarefa. Uma tarefa decisiva, uma tarefa central. E a principal delas é, vejam, nós fomos responsáveis por isso. Essa responsabilidade é nossa também. Por isso que, quando se fala, veja, olha, só é possível agora superar este processo através de duas ações decisivas. A primeira delas é entender, de fato, o que está acontecendo. E ter coragem para entender o que está acontecendo. Coragem para entender a complexidade do processo. E, segundo, quer dizer, nós, de uma certa maneira, nós precisamos morrer enquanto, não só enquanto esquerda, mas, quer dizer, veja, porque o que foi a nossa visão até hoje? O que foi a nossa consciência desse processo até hoje? Veja, e o que nós temos, porque se nós não conseguimos nem enxergar, de fato, a urgência dos processos, o que dirá de conseguir projetar um futuro diferente e efetivo? Eu lembro para vocês só um dado que me parece bastante interessante nessa discussão. Em 2018, na eleição, quando teve logo o primeiro turno, a gente convocou algumas pessoas na Universidade de São Paulo para fazer trabalho de base na periferia e a gente levou um susto aparecendo 500 pessoas e aí a gente tentou organizar tudo isso e essas pessoas foram fazer esse trabalho de base. Aí passaram-se alguns dias e os grupos voltaram totalmente arrasados. Não, deu tudo errado, a gente não consegue ser ouvido. Você fala a democracia está em risco, as pessoas na rua viram para você e falam que democracia? Eu nunca ouvi falar sobre isso. na minha casa, se a polícia quiser entrar, ela não vai com o mandato. Ela quebra a porta, ela quebra tudo, ela sai atirando, ela olha minha mulher com sabão em pó, diz assim, roubou isso da patroa. É uma humilhação constante. Não tem isso, nunca ouvi falar isso. E o que é interessante é que, bem, eles voltaram e aí depois, a gente quebrando a cabeça, falou, não, espera aí, mas é necessário conseguir falar de outra forma e aí todo mundo tem seus pecados, o meu foi ter feito marketing e propaganda na escola, na SPM, mas pelo menos isso me serviu alguma coisa porque eu lembrei da ideia dos focus groups. Não, mas a gente faz o seguinte, a gente pega uns bolsonaristas, bota aqui, fica com esses caras umas quatro horas até conseguir descobrir qual é o argumento que funciona. E, de fato, foi o que a gente fez, a gente chegou depois a fazer uma cartilha, falando, olha, fala sim, eles vão falar isso, você vai falar isso. E você acha engraçado ou pior que funcionou? Funcionou. Porque depois os grupos foram e voltaram dizendo, por que a gente não tinha feito isso há um ano? Se a gente tivesse feito isso, esse trabalho, continuamente, o resultado teria sido diferente. É simplesmente para dizer, isso explicitava o quê? Que a democracia que foi criada no Brasil era uma democracia geograficamente limitada. Ela funciona até mais ou menos aqui, sete quilômetros até o Passa Pompeia, acabou. Não tem mais. Ela é uma abstração. Não tem essa coisa que você pode falar pelos seus direitos. Isso desaparece. E, para nós, isso nunca foi, de fato, um problema. Porque, se tivesse sido um problema, a gente tinha conseguido transformar essa em uma das questões políticas centrais do que seria um governo de esquerda. em todos os seus níveis, municipal, estadual, federal, mas isso nunca foi um problema. Então, eu acho interessante porque este núcleo de violência, o Brasil é uma forma de violência. O Brasil é o nome de uma forma de violência. Esse núcleo de violência que se passa por governo é a condição fundamental do funcionamento da economia desse país. quando se vira, por exemplo, a gente lê nos jornais, não, olha, o mercado é indiferente às derrapadas do governo. Como a gente sabe que essas derrapadas são incitações à violência, incitações concretas à violência, uma carta branca para que uma violência que já era presente não tenha mais medo de dizer seu nome, ela se explicita abertamente, ela se espetaculariza, ela não tem mais essa resistência de tentar fazer as escondidas, ela se mostra orgulhosamente. Quando se sabe que essas derrapadas no fundo são isso, é uma nova forma de gestão da violência estatal. Então é importante dizer, não, os mercados não é que eles são indiferentes a isso, eles sabem que eles só podem funcionar desta forma. Suas taxas de lucro obscenas, como nós vemos, por exemplo, numa situação, a princípio o país está em crise econômica. Agora, eu queria que alguém conseguisse me explicar como que um país em crise econômica tem lucros recordes no seu sistema bancário. Lucros recordes dos seus cinco principais bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E esses lucros são os maiores lucros dos bancos das Américas. Que tipo de crise econômica é essa? Isso é uma crise econômica ou é a redição de um processo de acumulação primitiva? Um processo onde você vai a partir da pauperização das camadas mais vulneráveis, preservando a capacidade de acumulação de setores que, na verdade, começam a funcionar como setores comportantes desconectados da vida social. Se isso é um fato, eu diria, esses setores, eles precisam dessa violência. Porque só assim é possível passar toda a sua política econômica sem resistência. e não é à toa que são os mesmos atores que, quando precisaram pagar para o Estado constituir aparelhos de crimes contra a humanidade, foram eles que fizeram o mesmo. Quando eles precisaram fazer a Operação Bandeirante, são os mesmos. Pode pegar os nomes. Vamos ver se não bate os mesmos nomes. Porque esse é o país da repetição, então os processos se repetem. existe uma vinculação profunda entre a dimensão desigual e acumuladora do capitalismo brasileiro e os seus níveis absolutamente indescritíveis de violência estatal. Então, claro, lutar contra o sistema econômico só poderia se dar através de uma luta dupla. Era uma luta contra o sistema econômico na sua dimensão concentracionista, na sua dimensão de preservação das desigualdades e contra o seu aparato de sustentação, que era o aparato necropolítico. Isso nunca foi feito. Isso, por estas razões, eu diria, o Brasil, então, pode aparecer hoje no mundo como o laboratório mundial do neoliberalismo autoritário. Ele explicita o fato de que o neoliberalismo quando aparece enquanto programa, modo de gestão de governo, ele aparece em duas vertentes ao mesmo tempo. uma, a sua vertente democrática. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, com o Thatcher, com a Reagan. Com a Reagan, com o Reagan, com a Thatcher. Desculpa. Tem sua razão de ser. Ninguém vai reclamar. E na sua vertente democrática. Mas havia a sua vertente ditatorial, que estava sendo implementada ao mesmo tempo no Chile. eu diria essa vertente ditatorial era o verdadeiro modelo. Era o modelo democrático no seu futuro. É um modelo que vai, então, tendo que utilizar todos os processos de autoritarismo, como a gente vê, e mesmo em democracias consolidadas, como, por exemplo, a França. A gente acabou de ver agora uma reforma previdenciária que foi passada sem discussão no Congresso. eles descobriram uma lei que permitia que você aplique uma reforma que parou o país durante meses e tenta passar sem discussão no Congresso. Eu pergunto, até dos pontos de vista da democracia liberal, isso é impensável. Estou dizendo nem de uma democracia radical, efetiva, democracia liberal, isso é impensável. Mas esse é o modelo neoliberal. E ele mostra sua cara exata aqui, na América Latina, no Chile. Lembra, existe um documentário extremamente interessante chamado Chicago Boys, onde você vê a entrevista de todos os economistas que foram responsáveis pela implementação das políticas neoliberais no Chile dos anos 70. E está lá, entre outras coisas, o antigo ministro da economia do senhor Pinochet, o senhor Sérgio de Souza. E o senhor Sérgio de Souza, pergunta-se a ele o que você... É muito interessante as perguntas que viram para ele e falam, mas você não sabia dos crimes de tortura contra a humanidade? Não, não sabia. Como assim? Mas todo mundo sabia. Eu achava que era meio... Sabe, essas coisas que se falam, tinha exagero em tudo, então eu achava que era tudo exagerado. Claro, não é que ele não sabia, ele sabia que ele estava lá para fazer a despeito disso. E mais, e que é muito interessante porque tem aqueles momentos onde o recalcado se desrecalca. Então, assim, onde, afinal de contas, a censura cai. Aí você mostra quem você é. Então, num dado momento, vira-se para ele e pergunta, mas o que o senhor sentiu quando viu os aviões do Pinochet bombardeando o Palácio de La Moneda? Ele falou, uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Porque eu sabia que era o que deveria ser feito. É assim que o neoliberalismo começou. Essa é a sua verdadeira matriz. E ela é retomada no Brasil. Ela é retomada aqui. E essa é a matriz que é retomada aqui. E eu insistiria num aspecto. Quando se fala em fascismo nesse contexto, ninguém está utilizando o fascismo como um termo retórico. A gente o utilizou várias vezes. Não, porque são fascistas. Não, esse uso agora não é um termo retórico. É um termo analítico. Uma das coisas mais impressionantes da cegueira brasileira é ela não querer ver a história do seu próprio fascismo. Não foi atrás da história do integralismo. Os números são inacreditáveis. Nos anos 30, a ação integralista nacional contava com 1 milhão e 200 mil membros. 1 milhão e 200 mil membros. O senhor Plínio Salgado foi candidato a presidente em 1955. Você percebeu? Na eleição depois da Segunda Guerra, certo? Depois, com toda a comoção do suicídio do Vargas, com o Juscelino Kubitschek como candidato, ele consegue mais ou menos 10% dos votos. É responsável pela redação de vários livros didáticos de história que foram distribuídos no regime militar. Nossa história vem de longe. Ela não começa agora. Infelizmente, eu tenderia a dizer, ela não terminará amanhã. Essa é a história que constitui esse país. essa luta é uma luta de gerações e gerações. Essa luta é uma luta que se passa de pai para filho, de mãe para filha. E é importante ter esta consciência que esse não é um acidente de percurso. A direita brasileira, ela lutou durante décadas e décadas para conseguir fazer o que ela conseguiu fazer agora. É conseguir constituir uma liderança extrema-direita, fascista, popular. E eu insistiria muito nesse aspecto, porque uma das piores coisas que se pode fazer dentro de uma guerra, e isso é uma guerra, é desprezar o seu inimigo. Imaginar que o senhor Bolsonaro é burro é de todas as burrices a pior. Eu diria o contrário. Eles fizeram tudo, absolutamente tudo certo. Não há erro nenhum dentro dessa lógica política. Ele conseguiu o feito de aprovar uma reforma previdenciária que simplesmente acabou com o direito de previdência de setores fundamentais, hegemônicos da sociedade brasileira. Ou seja, uma reforma previdenciária onde, por exemplo, os homens, agora, para eles terem uma aposentadoria integral, só podem pleitear com 65 anos. Bem, a expectativa de vida de certos estados, como, por exemplo, Maranhão, é 67. Isso significa o quê, em última instância? Então, vejam, ele conseguiu aprovar o que ninguém conseguiu aprovar sem resistência. Não teve resistência de verdade. E mais do que isso, dando a impressão de que não há outra alternativa, porque a esquerda brasileira, que ela também governa hoje, ela governa estados, estados importantes, que aplicaram a mesma reforma, que fizeram passar a mesma reforma. O que dá impressão para a população de que essa história de oposição é meio uma piada, é uma brincadeira. Porque, no fundo, parece uma questão de partida de poder, porque a política é mais ou menos a mesma. Salvo com uma questão de intensidade diferenciada, mas a política não se diferencia radicalmente. E é importante a gente entender isso, porque, veja bem, a capacidade que a esquerda brasileira tem de propor alternativas, hoje, é nula. É nula. Ninguém sabe qual é o programa econômico da esquerda hoje. O que a gente faria se a eleição fosse hoje? De diferente? Ninguém sabe, ninguém tem nenhuma ideia disso. E é uma situação de tamanha atrofia, por exemplo, eu fiz o exercício de pegar o programa do Bernie Sanders, nos Estados Unidos. E eu ainda fiquei no pessoal. Todo mundo tem o seu grau de maldade. uma vez eu levei o programa e tirei o nome. Tirei o nome. Não, eu ouvi coisas, não, esse programa é impraticável. Eu falei, cara, esse é o programa do Partido Democrata norte-americano. Você percebe aonde nós estamos. Um programa que dizia, entre outras coisas, por exemplo, 50% dos lugares dos bórdos das empresas devem ser ocupados por trabalhadores, 20% das ações devem estar na mão dos trabalhadores. Isso nunca apareceu num programa de esquerda do Brasil. nunca apareceu. Que tipo de esquerda é essa? Nós somos formados para gerir os sistemas de pactos de acordo do país. Acreditando na força da legalidade. E é muito interessante, eu diria em última instância, o único setor político que acredita na legalidade nesse país é a esquerda. Por isso que vem levando golpe. É a única que de fato acredita, que fala, não, mas veja bem, mas a lei, mas como assim, mas o tribunal, mas pô, como não... É impressionante, porque é como se ela fizesse questão de esquecer o que ela mesma sabe. O jogo de correlações de força, o que significa a aplicação do direito, a maneira com que essa aplicação do direito está submetida a padrões de indexação na qual elementos extrajudínicos entram a todo momento, e esse é um processo, é assim que ela sempre funcionou e ela sempre funcionará. Então, simplesmente para dizer, nós estamos completamente despreparados em relação a esse momento histórico. O nosso modelo do que significa atuar, do que significa o político, ele ficou para trás, completamente para trás. Porque o que nós temos agora é alguém que compreende muito claramente o seguinte, o senhor Bolsonaro, no ano passado, escreveu uma carta aberta à população brasileira dizendo assim, o país, o Brasil, é ingovernável. A única coisa que eu posso dizer é que ele tem toda a razão. É ingovernável, essa estrutura institucional é ingovernável. Não é possível governar com essa estrutura institucional. Nós sabemos disso, é de fato ingovernável. E o que ele faz? Ele usa isso, e essa é uma tática nazista por excelência, ele usa isso para nunca entregar aquilo que ele promete. Ele fala, olha, você está vendo, eu tento fazer, mas o Congresso não deixa, o Tribunal não deixa, a imprensa não deixa, os partidos não deixam, o meu partido não deixa, por isso eu preciso de você do meu lado. Porque nós estamos em uma revolução, em um processo revolucionário. Eles não temem falar desta forma. Então a gente vive num mundo completamente invertido, onde a extrema direita é que fala em revolução. Nós estamos numa revolução em março. Ou seja, não se trata de governar, trata-se de transformar radicalmente o Brasil. Ele fala, mas eu não estou aqui para destruir, destruir no sentido, ou seja, eu estou aqui para terminar um ciclo e começar um outro. Eu não estou aqui para gerir esse ciclo. E todo mundo sabe que ninguém quer. Esse ciclo, que era o ciclo das Grandes Alianças da Nova República, era um ciclo de paralisia. E se 2013 mostrava alguma coisa, é que a população tinha consciência de que esse ciclo era um ciclo de paralisia. que era um ciclo baseado em promessas que nunca poderiam ser realizadas. Lembrem, por exemplo, 2012, 2011. Se dizia que esse país ia ser a quinta economia do mundo. E não se dizia só aqui, se dizia na imprensa mundial, se dizia por todos os lugares. O Banco Mundial, dizia, o Fundo Monetário Internacional fazia previsões. Eu mesmo, eu lembro, eu entrava assim, eu entrava nas coisas da internet, tinha lá, tinha um Fundo Monetário Internacional fazia as previsões em 2020. Aí o Brasil aparecia em quinto. Poxa, que legal, a gente vai chegar lá. Ou seja, aí de repente você percebe que não. Imagina a população, a frustração relativa da população. Não, mas isso não vai ocorrer. Isso não vai ocorrer. Quer dizer, eu percebo que eu entrei dentro do processo de acessão social e eu não vou conseguir continuar. eu comprei meu forno micro-ondas, comprei minha geladeira, mas vai parar aqui. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Porque eu não tenho, porque eu estou endividado, porque o nível de endividamento das famílias subiu, porque afinal de contas eu desenvolvi novas necessidades, agora eu tenho que pagar escola privada, agora eu tenho que pagar transporte público privado, transporte privado, eu tenho que pagar plano de saúde, tudo está erodindo meus ganhos. Então é claro o que você faz, você percebe em última instância que bateu no teto, não só o modelo econômico, bateu no teto a estrutura de governabilidade, o processo político, o sistema de negociação. Isso, o dramático da história, quem entendeu isso muito claramente foi a extrema direita, foi o Bolsonaro. Quando ele falou, não, mas veja, eu não faço parte deste ciclo. Então ele pegou toda a nossa dinâmica anti-institucional, todo o nosso discurso e ele repetiu. Por isso que ele é uma duplicação nossa, uma duplicação medonha, uma duplicação terrorista do nosso discurso. Eu quero discurso, eu quero o quê? Não, olha, a gente é contra a elite, a elite política, narcísica, a gente é contra os privilégios, contra os privilégios, quem está no governo é um dos nossos, ele tem a nossa cara, ele parece conosco, ele faz isso a todo momento, ele cria um sistema de identificação narcísica, que é exatamente a expressão, não se trata de uma identificação simbólica clássica, uma identificação narcísica onde inclusive os defeitos dos sujeitos aparecem como elemento fundamental de identificação. Ele inverteu o processo. Ao inverter isso, o que ele faz? Ele impede que a esquerda continue funcionando na sua chave tradicional, na sua chave de constituição de lideranças tal como ela constituiria, porque ele é um duplo dessa liderança. Então ela nos obriga a fazer outra coisa. E é nesse momento, eu insistiria muito nesse aspecto, e é nesse momento que é possível, talvez, a esquerda brasileira de fato começar. Ou seja, de fato começar significa o quê? No mundo inteiro, a esquerda tem uma característica fundamental, ela faz belíssimas análises e ela faz implementações completamente sem relações às análises que ela faz. Você tem estruturas completamente bem descritas, mas a sua prática governamental você fala, mas aí vem sempre aquela coisa, não, a gente está em negociação, mas tem a correlação de forças. Veja que coisa fantástica. Por exemplo, na Grécia, uma esquerda renovada assume o poder da história do Sirisa. Com um diagnóstico claro, o processo de negociação com a comunidade europeia, com a troika, é impossível de ser continuado. Ele simplesmente perpetua a nossa miséria. O diagnóstico era claro. E o que eles fazem? Toda a pressão, não sei o quê, vocês lembram, o que eles fazem? Eles chamam um plebiscito. Aqui a gente descobriu, os setores do governo chamam um plebiscito para a população dizer não e eles puderam falar, olha, felizmente a gente queria fazer, mas a população não deixa. Só que vejam que coisa fantástica, a população diz sim. Não fala, vamos em frente com esse programa. Aí todo mundo fica paralisado. Como assim? Não era isso. Aí o quê? Para fechar de vez o que acontece, na Inglaterra, a direita ouve a população e faz a ruptura. e sai da Comunidade Europeia. Por mais que a gente possa falar da irracionalidade do processo, mas vejam a relação entre ação e discurso. Vejam a diferença de relação entre ação e discurso. Eles disseram o que iam fazer, eles fizeram. Não é à toa que o lema do Johnson era get the Brexit done. Ou seja, faça de fato o que você disse que ia fazer. O que a esquerda faz? Não, não, veja bem, não era bem isso que a gente vai entregar. A gente disse uma coisa mas a gente ia fazer outra coisa, completamente diferente. Então, é claro, nesse horizonte não há espaço mais. Eu só terminaria dizendo, porque o Brasil mostra uma realidade mundial. A política mundial foi para os extremos. A ideia de conquista do centro, que antes dava a possibilidade mesmo de constituição de maiorias eleitorais, ela saiu de cena. As forças fundamentais políticas não lutam mais pela conquista do centro. E de nada adianta dentro desse horizonte pensar, não, mas veja, numa situação como a nossa, onde você tem uma ameaça autoritária real, é necessário reconstituir o centro político e fazer um grande arco de alianças. Há um país que fez isso, a Itália. e ela passou pelo mesmo processo que nós estamos passando agora. Só que, ao invés do Berlusconi, ele tinha um outro palhaço, que era o Bolsonaro, ele tinha um Berlusconi. Mas veja que coisa interessante. Berlusconi era o eixo da vida política italiana. Todo o resto se organizava a partir dele, a partir das pautas que ele definiu em contraposição a elas. Então, o que foi acontecendo? Um país como a Itália, que tinha o maior partido comunista da Europa Ocidental, que conseguia, que chegou a conseguir 30% dos votos, que tinha um movimento autonomista extremamente desenvolvido, um dinâmico criativo, que conseguiu não só ter enraizamentos profundos no mundo do trabalho, mas ter uma série de ações políticas extremamente desenvolvidas. Então, um país como a Itália, a sua esquerda entra em colapso, ela desaparece. ela não tem nem mais nome de esquerda, um partido democrata, alguma coisa parecida com o democrático. E o que acontece, porque é óbvio, dentro desse sistema de alianças, o que você vai fazer? Você vai impor o seu programa? Não. Você vai fazer o programa do centro. Só que o programa do centro não funciona mais. Se a extrema direita se descolou do centro, é porque ela percebeu que esse programa economicamente não funciona. Então, você vai ser o gestor de um programa que não funciona. e ao final o que vai acontecer, simplesmente a frustração da população vai fazer com que aquela força que você tinha tentado retirar do jogo político volte. E volta com mais força. E volta com uma figura ainda pior. Ou seja, depois do Berlusconi tem uma figura pior. O Salvini. Eu diria, isso vai acontecer no Brasil. Porque depois do Bolsonaro ainda tem figuras piores. Ele não é o pior. Isso é que é o pior da história. Pior, então espere o que é um governo Sérgio Moro. Vocês vão ver o que de fato é o que significa o autoritarismo nacional sem a sua versão caricata. Sem a sua versão circense. Ou seja, o que acontece? Você entra dentro de uma coalizão, você é obrigado a fazer um programa que você vai falar todo momento, mas não é exatamente o meu programa, porque é o programa da coalizão. A população vai te ver como gestor desse programa que vai dar errado e o que acontece simplesmente todo o resto da legitimidade que você teria desaparece. Não tem mais. Ou seja, é isso o nosso horizonte? Esse é o nosso horizonte de ação? Ou será que pela primeira vez na história do Brasil a gente vai ter que ter a consciência de que não. O horizonte de ação significa agora se a direita foi para o extremo, a esquerda tem que parar de perder, de ter medo de ir para o extremo. Ela tem que parar de ter medo de expressar de maneira clara as suas estruturas de ruptura do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. Eu terminaria simplesmente dizendo como esse é um país de repetições, há um tempo atrás eu estava organizando uma coletânea de textos do Marighella e eu levei um susto pela atualidade do seu diagnóstico. Tem um texto muito interessante quando ele rompe com o Partido Comunista Brasileiro. Ele diz mais ou menos o seguinte, o Partido Comunista Brasileiro era um partido de massa, era um partido de grande mobilização que conseguia fazer mobilizações fundamentais na história do Brasil. E o que ele fez com tudo isso? Ele joga todas as suas cartas na possibilidade de uma aliança com os setores progressistas esclarecidos da burguesia nacional, tendo como horizonte a possibilidade da constituição então de uma economia nacional forte que pudesse gradativamente e paulatinamente garantir a classe trabalhadora uma ascensão. Você olha e fala mas eu já vi essa história. Essa história ela aconteceu de novo. E o interessante é que Marighella fala bem, sabe qual foi o resultado? Houve um golpe de Estado e a gente não estava nem preparado. Não teve nem nem passado pela cabeça de que de fato o golpe poderia acontecer e não se preparou para isso. E aí ele tira as consequências que ele acha que ele tem que tirar. Eu diria nós voltamos ao mesmo lugar. Corre-se o risco daqui a um ano a gente falar pois é ocorre o golpe de Estado e a gente não estava nem preparado. A gente quer repetir essa história mais uma vez? Era isso. Muito obrigado. queria agradecer novamente aos nossos convidados. Nós vamos abrir agora para o debate para a discussão e temos algo em torno de 40 minutos então eu pediria que as intervenções as questões colocadas para a mesa fossem breves sucintas para que a gente possibilitasse que o maior número de pessoas participasse desse momento. Vou pedir para que algum dos meus colegas fiquem com o microfone observando quem vai se prontificar. eu acho que a gente pode fazer um conjunto de três perguntas para tentar contemplar todas as perguntas já foram várias mãos aqui que levantaram então por isso acho que é importante juntar três. Boa noite meu nome é Vinícius eu sou aqui doutorando da PUC o meu de psicanálise de sociedade agradeço aí a fala de vocês a minha questão vai no sentido de assim enquanto vocês falavam eu fiquei pensando qual seria o sintoma hoje desse corpo Brasil eu vejo duas coincidências no discurso de vocês que é de um lado a guerra civil não declarada na fala do Vladimir como constituinte da nossa governabilidade que você falava que existe relação na guerra e acho que dá para juntar algo aí também do duplo pode adquirir seu livro para entender melhor esse título queria entender o que você pensou escolher como título esse nome o duplo e o Vladimir traz aí no discurso do Bolsonaro pelo que eu entendi uma duplicidade do discurso da esquerda com um toque de terrorismo em psicanálise a gente pensa muito no lugar do sintoma na direção do tratamento e pelo que eu entendo tem várias formas de pensar o sintoma tem aquele sintoma que não deixa o sujeito sair da cama então ele não tem como ir falar então não tem como fazermos análise e tem um sintoma que diz uma verdade do sujeito da qual a gente pode então tratá-lo pensando que sintoma é esse hoje é o sintoma que tem uma verdade fico pensando se a coisa do duplo e da guerra podia ser pensado também como conflito temos como fazer um pareamento do conflito duplo e guerra para pensar o sintoma e às vezes nunca a gente brinca a gente vai ter que pegar nas armas também não adianta falar, falar, falar e alguém vem e nos dá um tiro que palavra temos eu fico pensando que sintoma é esse hoje nós estamos no momento de pegar em armas para então começar a poder fazer um sintoma que diz algo ou é sintoma mesmo o fascismo o terrorismo é esse sintoma que nos cala tem como fazer algo será? com essa violência trouxe também né eu queria que vocês falassem sobre a importância de junho de 2013 para o momento que a gente vive hoje olá meu nome é Seiji eu sou estudante aqui da PUC não de psicologia de economia e também contribuo para o Esquerda Diário eu queria fazer uma pergunta para todos os palestrantes mas particularmente o professor Safatle que escreveu recentemente sobre a questão da morte da esquerda uma coisa que também apareceu na fala dele mas como tanto ele quanto o Soares vem a questão como que entra nesse panorama todo a respeito da ascensão da extrema direita a questão das burocracias sindicais o Gramsci ele fazia uma reflexão bastante interessante sobre a questão do estado integral do estado ampliado sobre como organizações da sociedade civil às vezes até organizações operárias partidos sindicatos poderiam atuar como organismos de hegemonia da burguesia que se relaciona muito com a discussão do Trotsky a respeito das burocracias sindicais de como elas limitam bastante sistematicamente as aspirações dos trabalhadores e dividem os movimentos ou mesmo as categorias dentro da classe operária para que só façam mobilizações corporativas sem contrapor um projeto hegemônico e aí a gente teve só para colocar um exemplo para a mesa pensar rapidamente recentemente a greve de petroleiros foi uma greve bastante importante que se chocou contra uma todo o projeto do Bolsonaro de entregar ao país as riquezas nacionais do país para o turismo que me parece que foi tratada de maneira bastante rotineira por parte das direções das direções me parece que essa greve de petroleiros foi tratada de maneira bastante rotineira pelas burocracias sindicais e na verdade para a gente pensar se tivessem por exemplo a CUT que dirige uma série de... vamos fazer então de 3 em 3 foi isso né Emília e aí a gente já reabre as pessoas terão que depois na outra rodada vir aqui falar porque o nosso microfone não alcança grandes áreas que coisa hein Vinícius você nunca imaginou que algum dia chegaria a fazer a si mesmo uma pergunta dessa né nem eu e você sabe que eu participei do lançamento da mesa de discussão do lançamento do relançamento das memórias do Lixo Vieira no Rio de Janeiro tinha sido lançado já há algum tempo memórias dele do exílio da resistência da tortura e o trajeto etc o Lixo é uma grande figura enfim e naquela oportunidade a Dulce Pandolf participava da mesa também o Renato Lessa e eu terminei dizendo e aquilo caiu muito mal pegou muito mal eu mesmo mal conseguia dormir com o que eu havia dito felizmente nem Miriam nem a Natália estava lá mas Miriam não ouviu isso eu disse meu Deus isso está gravado aí nas redes eu disse isso mas às vezes o pensamento pensa a despeito de você não fui eu foi ele eu disse meu Deus do céu olha eu estou à beira de negar toda a minha história porque eu fui eu fui membro do Partidão Partido Comunista da clandestinidade então acreditava de fato numa numa saída que era a saída da Constituição da Frente Democrática etc da Anistia da Constituinte foram anos nessa luta e muita divergência nas esquerdas etc e durante muito tempo eu achei que eu tinha feito a coisa certa a demonstração era a nova república e a democracia que nós supunham alguns de nós muitos de nós supunhamos ter sido construída no Brasil a questão da justiça de transição que Vladimir registrou sublinhou estava anotada aqui também eu acabei com tanta coisa saltando mas é absolutamente fundamental que preço nós pagamos por essa fluência da situação ditatorial para a democracia naquele momento nos parecia nós não suportávamos mais as nossas perdas e mortes e torturas e aquela ambiência que impedia inclusive mobilização nós acreditávamos que aquilo era absolutamente fundamental então que se removessem as cinzas se varressem todas para baixo do tapete um dia nós seríamos capazes de tirar os esqueletos do armário com força com relação de força nunca fizemos isso nunca levamos isso a sério e o Vladimir disse muito bem isso nunca foi centro de política dos governos de esquerda quando de fato se nós tivéssemos compreendido o que isso significava que nós estávamos ali com o ovo da serpente sendo gestado aliás pior a serpente não tinha morrido não havia ovo nenhum ela simplesmente hibernara sobre o nosso silêncio e nossa em certo sentido tolerância com esse discurso que ousava se pronunciar aqui e ali e aí em relação a luta armada a guerra etc também alguma coisa contra eu não vou dizer minha natureza porque eu fiz análises e em certo sentido faço e porque também tem uma concepção um pouco menos essencialista do que sejam essas coisas não sou assim tão tão tolo mas sempre foi contra a construção de mim que eu proporcionei ao longo desse tempo nas interlocuções todas as interações a mim mesmo no entanto de fato eu duvido eu eu duvido que isso não se tenha de colocar de novo porque veja aí há dois pontos que eu ouso mencionar e dizendo isso eu não estou conversando só com o Vinícius mas também com o Danilo e com o Seijo de alguma maneira vou chegar mais ao ponto eu escrevi um texto que publiquei em 1991 chamado A Política Sacrificial Brasil em que eu observava três situações Olga Getúlio e Tancredo três mortes três situações dramáticas ao episódio Olga o que se segue Getúlio manda Olga Filinto Miller que depois seria líder da Arena para usar os nomes a permanência e a repetição Filinto Miller chefe da polícia da ditadura Vargas depois integralista importante depois vai ser um próster da Arena do governo ditatorial como ah sim bom esse mas é infelizmente com outras companhias companhias que eu digo companheiros ali de voo como a Leila Diniz que perda então Olga entregue aos nazistas prestes preso por dez anos defendido pelo Sobral Pinto com aquele discurso impressionante eu não peço em nome de direitos humanos eu peço a sua liberdade ou enfim a mitigação dessa pena de isolamento em nome dos direitos dos animais então que ele também é um animal então enquanto animal etc era uma situação realmente dura depois disso tudo no movimento que se segue que é o queremismo em que o partido o partido comunista é tão importante nossa história extraordinariamente importante mas acha que é conveniente a aliança com Vargas em torno do nacional popular contra a UDN e seu discurso burguês liberal com aliança com os americanos etc e portanto aceita aceita de alguma forma essa conexão com o ditador que se repagina por assim dizer se remodula redefine aí a cena a cena impressionante Vargas e Prestes no estádio do Vacho da Gama São Januário que era o o a nossa o nosso teatro romano para as grandes manifestações públicas no primeiro de maio e no primeiro de maio eles se dão as mãos isso isso sempre foi definido na tradição da esquerda pelo menos na tradição do partido como um momento triunfal o momento em que uma liderança política é capaz de sacrificar o seu sentimento as suas emoções os seus valores em nome da necessidade da classe operária e da revolução que naquele momento passava por essa mediação Prestes foi capaz de dar a mão a Vargas depois do que aconteceu isso era o exemplo maior do sacrifício pessoal etc isso significava o seguinte uma mensagem para todo mundo lá no campo da esquerda a política não é o campo dos valores e nem dessas emoções a política é o terreno de uma racionalidade utilitária que planeja colonizar o futuro com mobilizações que sejam conformes a uma certa lógica etc é um corte entre o público e o privado e ao privado e portanto ao irrelevante do pontista político tudo mais as emoções os valores etc a mulher o amor a traição etc morte vida os sentimentos pessoais e esses valores e os direitos humanos certamente também isso tudo é o resto e assim nós crescemos com essa imago com essa persona Prestes que foi capaz de chegando ao Rio de Janeiro eu estava lá 20 mil pessoas para recepcioná-lo depois de tantos anos exílio no final da ditadura em 79 outubro se não estou enganado em 79 num sábado ele respondendo ao jornal Brasil que era o jornal mais importante naquele momento há uma pergunta como o senhor se sente o senhor estava saudoso do Brasil ele disse eu não falo essa linguagem pequeno burguesa desses sentimentos menores a nossa luta continua eu estou aqui em nome da nossa luta política e não vou submetê-la a essa linguagem burguesa irrelevante etc as palavras foram um pouco diferentes mas ele disse isso e aquele oceano de emoção que vibrava no galeão você pode imaginar vamos embora vamos embora vamos embora mas enfim essa é em mago o stalinista com essa capacidade de ser um homem de aço que não sente não tem sentimentos etc e a história do outro lado Getúlio lendo o depoimento de Lacerda que é impressionante a gente vê exatamente o que acontece no dia 23 de agosto Lacerda estava à noite num palacete da elite carioca celebrando a queda de Getúlio que pronunciava o seu sucesso eleitoral o sucesso da UDN em seguida ele celebrava com champanhe ele descreve a festa e o sentimento porque todos sabiam que aquela seria reunião final o ministério exigiria o ministério militar exigiria a renúncia de Getúlio quando ele volta para casa no Flamengo vindo de Copacabana no carro ele ouve o rádio quatro e meia cinco da manhã por aí se anuncia que Getúlio havia se suicidado ele teve imediatamente a noção do que isso significava a reversão completa de seu mundo ele saiu dali para o exílio sem hesitar ou ouviu opiniões tão claro aquilo era para qualquer um um amigo meu que tinha dez anos naquele momento de manhã vai para a escola em Copacabana filho de classe média alta carioca foi a pé a escola próxima a diretora manda todos os alunos de volta para casa sem explicar o que acontecera ele retorna quando ele entra na sua rua de casas ele vê o pai e a mãe no portão de casa um pequeno quintal e a casa os dois no portão ele não entende aquilo quando ele chega os dois dizem rápido para o segundo andar eles tinham aposentos no segundo andar rápido para o segundo andar não olha para o lado ele entra na casa mas de seus laio ainda tem a captura a imagem a imagem é a seguinte os empregados e as empregadas da casa em lágrimas dobrados sobre o rádio ouvindo notícias que ele não sabia quais eram e ele chorando abraçados e ali curvados joelhados em torno do rádio os operários os trabalhadores da casa e a família se esconde no segundo andar fecha a porta e põe um móvel contra a porta na expectativa da revolta popular da invasão dos outros vejam no imaginário nessas duas rápidas pinceladas o que significou o suicídio e por que claro mil possibilidades mas ele é acusado de ser venal Getúlio o mar de lama o mar de lama e ele estaria por trás do assassinato do major Weiss etc subitamente há uma inversão porque o público e o privado se sobrepõe no corpo e na individualidade e não há quem se aproveite do gesto quando não há mais sujeito que se aproveite do gesto o gesto não pode ser mais utilitário o gesto é de gratuidade é uma afirmação absolutamente ininteligível para a lógica utilitária com a qual se pensa a política como como projeto racional de colonização do futuro a partir desse tipo de cálculo e absolutamente imersa no valor e na afirmação a pessoa é agora indissociável do seu ente político os dois corpos do rei dizia lá o Cantorov que nós temos aqui a sobreposição dos dois corpos do presidente público e privado num só e só a morte foi capaz de gerar isso e imediatamente a população entendeu não houve mediação interpretações vagas terceiro ponto Tancredo não era ninguém o Tancredo Neves do ponto de vista popular quem acompanhou vocês são muito mais novos mas o Tancredo era uma pessoa sem nenhum carisma muito hábil muito capaz as articulações mas sem nenhum carisma quem viu nas diretas ouviu o Tancredo e ele inclusive falava um discurso uma coloquialidade pré-Jão Gilberto da política sabe tipo dó de peito aqueles dóis de peito que eram típicos dos cantores doutrora pré-Jão Gilberto ele era absolutamente enfim dissonante com o nosso tempo de repente ele se torna um santo popular milhões longe de pessoas nas ruas se acompanhando o seu funeral em Minas morreram várias pessoas por conta das multidões nas ruas e isso se dá porque há uma intervenção digamos da fortuna na virtu em Getúlio fortuna e virtu se sobrepõem e aqui há uma intervenção da fortuna do destino que o coloca como um símile do martírio de Cristo subitamente ele começa a ser visto como se estivesse do calvário atravessando as estações todas do sofrimento e antes de chegar ao palácio aquilo é realmente inacreditável na véspera isso impede que ele chegue ao poder e ele então se entrega em sacrifício como cordeiro para viabilizar a transição e quem assume quando pela primeira vez a população parecia olhar para todos nós e dar atenção à política porque nós vivemos a transição como se fosse a luta popular contra a ditadura não é bem assim não é bem assim e bom ele se torna um santo popular naquele momento quem é o Judas Cariotes está no poder quem é que é o presidente da república José Sarney José Sarney isso parece coisa de um plot mal resolvido não é mas isso significa então um texto um texto do início dos anos 90 completando esse falava sobre o sentido da morte na política no Brasil e como talvez seja impossível sem o sacrifício que haja uma conexão uma reconexão popular e o livro Brasil tem a ver com a desconexão entre Estados e a sociedade popular absoluta desde o início e essa duplicidade que só se digamos duplicidade que só foi suturada por uma vertebração de encontro em momentos absolutamente raros e todos tiveram a ver de alguma maneira com o sacrificial e com a morte é claro que pensar assim é horrível vai nos levar para caminhos absurdos então por favor não sigam esse tipo de raciocínio pelo amor de Deus mas eu nos momentos de desespero desencanto eu me pergunto se nós um dia não teremos de enfrentar uma guerra civil se esse recomeço vai ser possível de outra maneira e sim claro que eu acho que se as greves tivessem tido um outro tipo de tratamento talvez nós não tivéssemos eu acho que tivéssemos nessa situação eu acho que o seu raciocínio está correto obrigado bem sobre as perguntas eu só vou falar algumas coisas mais ou menos rápidas primeira você pergunta qual o sintoma desse corpo político brasileiro eu diria a meu ver o Brasil conhece dois tipos de corpos políticos um corpo oligárquico e um corpo populista oligárquico e populista o corpo oligárquico ele tem uma característica fundamental que ele funciona sobre um sistema brutal imunização então ele precisa de uma fantasia originária a fantasia da invasão que é um pouco o que o Luiz Eduardo acabou de descrever de maneira absolutamente formidável dentro desse corpo político oligárquico ele é baseado num afeto fundamental que é o medo e é o medo da invasão é o medo disso a população se revolta ela vai entrar ela vai entrar na tua casa ela vai mostrar todas as chagas de décadas décadas séculos de violência contra você é claro que isso cria um tipo de estrutura completamente paranoica paranoica no sentido quase clínico do termo e não é à toa que você vai ver então uma dimensão paranoica fundamental em todos esses discursos que são os discursos estatoriais que aparecem no Brasil nesses momentos porque seria interessante lembrar o Bolsonaro é resposta e é uma maneira de dizer falar sobre a sua pergunta de 2013 é uma resposta a um gesto se eu puder contar uma anedota pessoal acho que ela tem um valor interessante nesse momento eu diria o momento fundamental de 2013 junho de 2013 se dá quando a massa em Brasília vai em direção ao Congresso para literalmente tacar fogo no Congresso e a polícia não consegue fazer nada mais do que empurrar a massa para o lado e ela taca fogo no Palácio do 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 Palácio para um substituto eu lembro eu estava no avião eu estava no aeroporto nesse momento quando aparece a imagem e vê as pessoas olhando assim e um sujeito ele fala meu Deus mas quem vai parar isso agora eu diria é uma expressão extremamente interessante do que de fato aconteceu pela primeira vez na história do Brasil uma imagem como essa apareceu da revolta popular contra os signos do poder contra os signos fundamentais do poder e é claro que numa dinâmica como essa você tem uma reação reação é não por outra razão você começa a ouvir o setor da população falando esse país falta ordem é necessário ordem uma mão forte nem que essa mão forte seja uma mistura de capitão de exército e palácio de circo certo mas o fato é que isso é uma expressão sintomática de um tipo de corpo marcado por essa ideia pelo medo da fronteira pelo uso paranoico da identidade pelo uso paranoico da imunização que é a natureza do corpo oligárquico só que como resposta a esse corpo oligárquico a gente só tem um outro corpo é o corpo populista que é o eixo da história nacional e mais uma vez essa imagem que você aqui do lado trás do Prestes dando a mão de Tullio é o momento onde se sela esse destino qual o destino da esquerda brasileira então esse é o setor do grande acordo populista nacional que vai ser que vai ser gerenciado não pela própria esquerda vai ser gerenciado então por essas figuras que de uma certa maneira como dizia o Vargas muito interessante o Vargas dizia o meu maior problema não é não é a oposição meu maior problema são os meus aliados porque eles são tão heteróclitos eles vêm de tantos horizontes que eu tenho que ficar a todo momento fazendo isso que o Laclau depois tentou descrever uma constituição de cadeias de equivalência onde demandas sociais contraditórias vão convergir em um significante vazio e assim constituindo uma certa forma de unidade que paga um preço é que o Laclau como o argentino ele retira o momento negativo desse processo o preço a pagar o seu governo vai gerir uma inércia porque ele vai ter que gerir esse processo de anulação contínua das demandas esse é um pouco o problema a gente não tem imaginação política ainda para pensar uma outra forma de corpo social num momento onde é absolutamente necessário porque esse corpo paranoico ele é a duplicação desse corpo agora o corpo oligar conseguiu ele conseguiu se metamorfosear ele produziu uma mutação Bolsonaro era uma mutação nessa lógica oligárquica Bolsonaro não é o Médici não é o Figueiredo que falava que não aguentava sentir cheiro de gente preferia cheiro de cavalo não é o Geisel que tem aquela aquela figura meio proto-monárquica protestante não sei o que do interior do Rio Grande ele é não é à toa que o Bolsonaro não vem daí até porque esse eixo da história do exército é outro ele vem ele vem de baixo ele vem do Silvio Frota ele vem ele vem do porão da ditadura ele é outra coisa ele é o Sérgio Fleury ele é o Ustra é um uma outra um outro tipo de figura ele faz o golberido contra o Silvio e ele vai parecer um lorde britânico isso demonstra entre outras coisas se ele conseguiu se é o elemento de unidade ou seja hoje nós temos bolsonaristas não é isso? ou seja 30% da população que se coloca como bolsonarista um tipo de identificação extremamente forte então é porque esse corpo oligárquico produziu uma mutação ele é uma mutação na qual é uma coisa meio David Croninger ele pega uma parte dessa lógica populista e ele ele internaliza dentro do seu arranjo ou seja que é no fundo que é a figura clássica do fascismo no fundo é essa é a figura clássica do fascismo aí você coloca uma outra questão uma questão sobre a violência eu diria o seguinte eu me recuso terminantemente terminantemente a tratar o problema da violência sob a forma de princípio ah tem um princípio de não violência alguma coisa parecida eu acho isso isso algo absolutamente incompreensível certo a violência não é uma questão de princípio sim ou não é uma questão pragmática é o que se produz e o que não se produz certo eu lembraria até alguém que tinha a não violência como um princípio em democracias liberais como adorno ele dizia muito claramente contra uma violência fascista é só uma violência real isso está explícito é alguém que em hipótese alguma pode ser chamado como um defensor entusiasta da violência revolucionária mas eu insistiria em um país como o Brasil imagina a gente tem casos paraisópolis nove pessoas mortas numa festa pela polícia eu me pergunto se você se tivesse sistema de autodefesa em paraisópolis isso aconteceria pra gente é fácil falar sobre não violência a gente de fato a gente tem o amparo do advogado o amparo da lei tem um tipo de coisa eu acho que se tratasse a questão sobre a forma de princípio é completamente é inconcebível bem sobre junho de 2013 eu acabei falando um pouco sobre a questão das burocracias sindicais eu entendo a sua questão acho que ela é absolutamente central quer dizer há uma coisa extremamente impressionante no Brasil que é essa incapacidade de uma articulação se eu falar em solidariedade ativa ou seja articulação de bloqueio por contágio então você tem um setor da classe trabalhadora o setor petroleiro que entra em greve há uma incapacidade estrutural dos outros setores seguirem pra tentar produzir alguma coisa mas afinal dá pra entender a gente vive num país onde greve geral tem dia pra acabar greve geral assim olha não greve geral um dia peraí que brincadeira é essa meu amigo como assim greve geral um dia você pode botar 50 milhões de pessoas os caras vão achar que é um feriado prolongado que não é uma greve geral então mas isso isso demonstra alguma coisa muito interessante da esquerda brasileira ela de fato ela nem se vê no horizonte no seu horizonte necessidade então de organizar processos certo de contágios de resistência que possam de uma certa maneira fazer mas isso é interessante fazer o governo cair porque por exemplo teve um momento onde isso foi possível na greve dos caminhoneiros parou o país o governo Temer eu lembro de perguntar mas olha só uma esquerda consequente ela faz o que? ela não pergunta se o caminhoneiro ele é de esquerda ou de direita ela cria hegemonia em movimento ela cola ela fala então os bancários também vão entrar em greve então os professores também vão entrar em greve todo mundo vai entrar em greve o país para de uma vez o governo cai então o que aconteceu nesse momento eu lembro de ouvir uma série de pessoas mais ligadas à esquerda governamental falar não não mas não faz sentido pedir a queda do governo Temer porque pode vir alguma coisa pior pode vir o Maia pode vir qualquer coisa você percebe mas você fala mas vocês não estão entendendo absolutamente nada pouco importa quem vai vir essa coisa menos importante o que é importante é você instaura um processo com a mobilização popular derruba um governo isso isso tem efeito porque isso fortalece inclusive as mobilizações posteriores as pessoas começam a sair na rua acreditando isso vai fazer uma diferença então elas vão com força elas vão sem medo elas vão sem medo da bala de borracha da polícia elas confrontam a polícia elas fazem o que os chilenos fizeram elas param enquanto o governo não admitir que nós vamos ter uma nova constituição eles não saem da rua agora o que acontece aqui é um tipo de cálculo que parece um cálculo de precisão de estrategista político mas é um cálculo de convardia é só isso parece não, não mas veja bem se a gente mexer essa peça aqui não, mas a gente deixa desguardecido aqui então é melhor esperar um pouco certo e o resultado é esse que a gente está vendo agora então vamos para uma última rodada nesses 15 minutos que temos de novo eu insisto em questões bem pontuais ela já estava inscrito ela estava inscrito aqui e aí temos mais dois pediria mesmo perguntas sucintas alô lá bem pertinho eu queria retomar uma questão aqui que acho que ficou no início da sua fala professor Luiz Eduardo e também acho que algumas questões que o professor Vladimir Sarpato trouxe você começou com uma das questões a separação entre corpo gênero e sexualidade como sendo também algo plausível na discussão daquilo que está sendo posto na presença corporificada Bolsonaro e bolsominios então eu como professora tenho recebido alunos e eles falam alunos alunas eles falam professora mas essa pauta identitária ela está atrapalhando tudo porque há uma divisão então eu não sei se foi se essa questão é algo para a gente discutir na questão das pautas identitárias que de uma certa forma parece que esse tema ele vem sendo discutido dos estudantes e por todos no sentido de que então deveria então pensar novamente numa questão da classe numa questão de uma unidade de na luta social então acho que a esquerda e aí tocando na questão da esquerda me parece que ela também tem passa por isso essa discussão e se perde nisso também mas não se perde nisso somente porque ela pensa em retomar o econômico sobre o social mas porque também a cultura a cultura autoritária da sociedade atinge a esquerda também seja direita ou esquerda nós todos somos formados numa sociedade de mentalidade autoritária de práticas autoritárias e aí eu fico pensando quando você fala professor que nós precisamos morrer enquanto esquerda eu acho interessante precisamos morrer e renascer ou morrer em determinadas estratégias em determinadas configurações não é se a esquerda também ela passa por esse processo histórico apertar a mão do Getúlio Vargas quer dizer é um homem também apertando a mão de outro homem não é que na história aparece dizendo tudo bem nós fazemos uma conciliação aqui e eu vejo a esquerda fazer isso também homens apertando mãos de homens fazendo conciliações consenso ninguém fez consenso com a Dilma Rousseff por exemplo todo mundo enaltece outras personalidades de homens de esquerda capazes de levar à frente talvez um consenso e aí a questão de como essas faltas essas temáticas interferem e como nós temos que fazer realmente uma volta para nós mesmos em todos os sentidos porque também se a democracia tem uma geografia limitada ela não passa da Pompeia à esquerda também a esquerda não passa da Pompeia ela está dentro de um núcleo geográfico territorial muito bem consistente que eu acho que para mim mostra claramente os seus limites enquanto classe média ela também não vê aquilo que o professor disse quer dizer de repente a gente já está aí há muito tempo com essa ativa histórica e a gente não conseguiu também fazer essa autoavaliação professor eu só pediria para a senhora concluir a questão porque a gente tem mais 10 minutos de uso do espaço então é isso eu queria discutir um pouco essa temática das pautas identitárias e como também a esquerda ela está a chamada esquerda você vê alguém falando o Moro fez bem fazer esses fez tudo bem mas só errou na prisão do Lula ou então eu vou apertar a mão da Jana ainda Pascual tudo bem então eu acho que essas questões levam aos limites eu só queria pedir encarecidamente nós temos realmente 10 minutos de uso do espaço para a gente não explorar os funcionários da Pontifícia Universidade Católica então por favor sintetizar as questões a minha dúvida é nesses últimos tempos de eleição e de mudanças políticas eu tenho observado falando de uma maneira bem grosseira uma divisão bem grosseira dois segmentos de defensores do governo Bolsonaro aqueles que compactuam com as questões macroeconômicas envolvidas e tem plena consciência das consequências que a implementação desse regime político econômico das consequências que essa implementação pode trazer e um segmento de pessoas com medo pessoas com defasagem uma certa defasagem em termos de instrução político-econômica e aí eu não estou me referindo às classes baixas eu estou falando classe média principalmente que apesar de ter uma educação formal não teve uma não adentrou em determinadas questões não compreendeu determinadas questões sociais e eu vejo que essas pessoas elas diferentemente do outro segmento elas não não são pessoas que realmente desejam o mal de minorias eu digo de uma maneira consciente mesmo mas elas acabam falando coisas horrorosas e e aí eu penso será que a gente está diante do fenômeno escrito pela Hannah Arendt da banalidade do mal e não que eu seja muito fã dela mas eu acho que é um é uma questão que pelo menos eu parei para pensar e até que ponto esse fenômeno foi crucial e influenciou para a efetiva concretização do que a gente está vendo hoje é essa a minha dúvida boa noite meu nome é Matheus eu sou doutorando da filosofia na USP lá na USP eu faço parte de um grupo de discussão de conjuntura política que eu considero enfim bastante petista e uma das pessoas que eu mais admiro que eu tenho maior admiração das pessoas mais lúcidas inclusive que eu acho colegas do PT eu ouvi uma frase que me assustou muito no final do ano passado em uma das nossas discussões e que dizia que a questão da segurança pública não é uma pauta da esquerda em grande medida tentando isentar os governos do PT das responsabilidades com relação à segurança pública então a pergunta é muito pontual muito objetiva para o Luiz Eduardo Soares e você acha que a questão da segurança pública é ou deveria ser uma pauta da esquerda pessoal é que a mesa não terá tempo para responder as questões efetivamente vamos então é o seguinte pensando nesse negócio da morte da esquerda que rondou a mesa a pergunta é essa esquerda que morreu é a esquerda que estamos representados com os partidos atualmente estabelecidos ou esse diagnóstico que está sendo colocado aí pelo atualmente é é sobre o pensamento e o movimento eu vou citar três, quatro nomes que me ocorreram aqui é o cacique babal no sul da Bahia que enfrenta o latifúndio lá e retoma isso desde o Getúlio um que eu reconheci há pouco tempo Cláudio Oliveira um economista da Petrobras que colou na greve colou nos caminhoneiros agora tentando fazer a ligação porque retomando o negócio dos caminhoneiros o que aconteceu naquele momento lá foi covardia e cálculo político esse estratégico que tu falou foi assim não vamos atrapalhar as eleições não vamos perder a chance de ganhar os governos que vamos fazer com a legenda do PT se a gente entrar agora vai ter causa não vai ter eleição foi esse o cálculo do PT é evidente na minha opinião pelo menos é evidente isso é morte da esquerda como confronto mas estou citando essas pessoas aqui Van Sancarelli que faz filmes com os índios confrontando o latifúndio ou seja nós temos lideranças e o último que eu ia citar é o Luiz Eduardo Soares na segurança gente que enfrentou que desceu para a pista enfrentou com risco de morte inclusive com tudo isso e que está nessa batalha de organizar uma nova forma de esquerda há muito tempo todos esses que eu citei são alguns que eu lembrei aqui mas tem muitos ou seja existe o Marighella existe vários focos de esquerda em movimento hoje que não estão representados na esquerda institucional e a pergunta é por onde que vocês veem vocês dois tem possibilidade de articulação desses focos que não são pessoas são focos de movimento político em cada um em torno deles que eu não sei como eu vejo conheço alguns circulo em alguns mas não vejo como que a gente possa juntar esses pontos por onde que é isso a última mesmo sucinta por favor porque as novidades estão bastante cansadas pode falar não falei em causa própria eu faço direito na faculdade da USP e lá eles partem muito da premissa de um estado de natureza roubesiano que se não tivesse estado o homem seria violento e tal isso limita muito a esquerda e o Freud tem uma análise nesse sentido em mal estar na civilização ele diz que a agressividade é um pendor natural do ser humano eu queria perguntar para a Banco o que vocês acham disso se a violência é institucional se o homem novo não teria mais a pulsão da violência se poderia redirecionar os afetos ou algo do tipo então vamos lá quer começar Vladimir agora prefere então eu vou fazer rapidamente primeiro essa última questão desculpa fazer uma autopropaganda mas assim a minha a minha leitura é completamente diferente no caso do Freud o estado roubesiano de natureza é o fantasma originário da da política do ocidente é uma fantasia originária a ideia de que se não houver uma transferência de poder à soberania então a gente estaria numa guerra de todos contra todos e é uma fantasia que inclusive ela tem relações coloniais ela foi criada entre outras coisas para conseguir fazer com que a Europa pudesse responder ao fato de sociedades que não tinham chefia e funcionavam bem e diga-se passagem a gente pega pelos relatos de jesuítas do Quebec as tribos do Quebec que vão descrever isso em relatos que eles conhecem então tem toda uma e não é a posição do Freud Freud fala de fato a agressividade ela é um elemento inerente mas ele veja a agressividade ela pode se desdobrar em várias figuras da violência existe uma multiplicidade de formas da violência essa violência da dominação que é a violência que o soberano se julga possível de aplacar ela nunca seria alguma coisa pensável como justificava do pensamento freudiano em hipótese alguma tanto que as figuras dele de autoridade por exemplo Freud tem uma figura como Moisés que é uma outra figura de autoridade que é completamente diferente é uma figura é um corpo estranho tem uma ideia de diferença interna porque o Moisés é um estrangeiro é o estrangeiro que comanda percebe isso é um mito freudiano é o estrangeiro que comanda não tem nada a ver com a relação do soberano que constitui a vida social como um corpo que é o seu próprio corpo agora sobre a questão das políticas identitárias eu teria muita coisa a dizer mas eu queria só dizer rapidamente que eu particularmente eu discordo mesmo do termo identitário para descrever essas lutas eu acho que na verdade elas não são lutas identitárias elas são lutas de reconhecimento e essas lutas de reconhecimento que visam entre outras coisas insistir que a universalidade atual é uma falsa universalidade o que não significa que elas não sejam embriões de uma universalidade real elas são as condições para que essa universalidade real ela se realize então por exemplo aqueles que tentam fazer uma distinção entre essas lutas ditas identitárias e a luta de classe eu acho que eles erram profundamente essas lutas elas são a expressão imanente da luta de classe eu diria por exemplo a reforma da previdência é uma luta feminista por excelência porque se uma passado uma leis como essa quem vai sofrer de maneira mais brutal são as mulheres então numa situação já de precarização de trabalho elas vão sentir de maneira muito mais brutal o que isso significa a flexibilização das leis do trabalho a destruição das garantias das trabalhistas é uma luta antirracista porque afinal de contas são os negros e as negras que vão sentir da maneira mais mais violenta o que significa um horizonte de trabalho flexibilizado porque eles já estão eles já estão marcados porque o nosso capitalismo é racial ele tem uma racialização que é parte da sua história escravagista então eles já estão marcados em uma lógica de submissão a uma situação de espolhação então eles vão sentir imediatamente esse processo eu diria essa talvez seja uma das coisas mais interessantes do que aconteceu no Chile o Chile mostrou que quando você tem a organização de um campo comum a luta contra o modelo todas essas lutas elas se potencializam de uma maneira explosiva a luta a luta feminista do interior dessa dinâmica no Chile ela ganha uma força absolutamente decisiva porque ela demonstra ela encontra o seu solo original tentar chamá-la de luta identitária é uma forma liberal de tentar quebrá-las porque você tenta fazer dar ilusão não, não eles estão lutando na verdade pelo que é deles pelo que é meu porque é minha identidade mas não é verdade eles estão dizendo não, veja o processo o espaço do comum ainda não existe porque é uma violência que marca setores da população uma violência que independente de qual seja a sua classe você sendo mulher você sofre essa violência você pode estar na classe mais alta você vai sofrer basicamente do mesmo jeito independente de você ser um banqueiro mas se é um banqueiro negro você vai ser um banqueiro negro primeiro antes de ser banqueiro ou seja esses circuitos específicos de violência quebram qualquer possibilidade de experiência do comum é isso que essas lutas dizem ignorar isso é criar uma abstração é pensar que afinal de contas a experiência social do comum é uma abstração por outro lado sobre a questão de dois tipos de bolsonaristas e você dizer não, tem um parece que age com medo que na verdade não tem essa intenção mas acaba falando o que não pensa eu diria mas essa é a definição é a melhor definição de ideologia que eu conheço é a definição do autocé no final das coisas ideologia não é uma questão de estado intencional ideologia é uma questão de disposição de conduta independente de qual é a sua intenção mas você age daquela forma você repete e fala mesmo sem ou seja mas porque esta é a verdade não a intenção então nesse sentido eu diria quem é bolsonarista até agora depois de um ano de governo Bolsonaro está tudo explícito imaginar que na verdade você pode convencê-los do contrário é um delírio iluminista poeril é uma coisa assim do tipo não, mas na verdade é que sabe o que você falou o que é? é que eles não entenderam se eu falar devagar pausadamente olhando no furo dos olhos com muito amor e carinho eles vão entender que eles não estão entendendo nada eles vão voltar para o meu lado você percebe isso é autoritário não, não eles fizeram uma escolha mesmo não tem ninguém que está sendo enganado nisso aqui houve uma escolha a questão quais são os circuitos de afeto que sustentam essa escolha e como desativar os circuitos de afeto que é uma outra questão completamente diferente sobre a última questão sobre que a esquerda morreu eu diria o seguinte não se trata de ignorar que você tem uma multiplicidade de lutas extremamente gloriosas no sentido mais forte do termo e profundamente relevantes e que procuram desenvolver modelos alternativos de organização de luta não é essa a questão eu diria eu recebi uma série de críticas inclusive você ignora isso não é uma questão de ignorar isso pelo contrário a questão é essas lutas não acumulam e há um problema elas não acumulam porque você tem um horizonte não é porque essas lutas ainda precisam ser elas não vão conseguir se espalhar porque você tem um horizonte de organização da esquerda que está paralisando essas lutas tem um horizonte populista tem uma expectativa populista uma expectativa de retorno populista uma expectativa de retorno dos grandes sistemas de conciliação que acabam fazendo com que essas lutas fiquem completamente residuais então para que elas possam ganhar a força que elas de fato têm potencialmente é necessário que o que está impedindo morra e o que está impedindo não é só de fora não é só as forças exteriores há uma uma contradição travada interna na esquerda que faz com que essas lutas morram mesmo que elas tenham elas sejam eu volto a insistir elas são absolutamente fundamentais elas são decisivas elas podem entrar em constelação mas elas não estão conseguindo porque tem um elemento que está impedindo essas mediações bom obrigado pelas questões muito obrigado por estarem aqui até agora obrigado aos organizadores e as organizadoras foi um prazer muito grande ouvir vocês também nas considerações nas questões que são também formas de reflexão foi um prazer como sempre uma oportunidade de aprendizado ouvir Vladimir e ouvir vocês sobre o curso que é tão tão interessante tão atraente eu vou deixar de fazer qualquer consideração sobre a respeito de algumas questões eu me sinto inteiramente contemplado pelo que o Vladimir disse por exemplo sobre a questão roubesiana de toda maneira se você tiver um interesse particular no tema e numa interlocução a minha tese doutorado é dedicada a Robs é dedicada a refletir sobre Robs foi publicada pela Unicamp pela editora da Unicamp se chama Invenção do Sujeito Universal Robs e a Política como a experiência dramática do sentido e eu acho que as conclusões acabam sendo confluentes com o que disse Vladimir a questão relativa aos tipos de bolsonarismo eu não anotei o seu nome portanto não tem como me referir a você pelo nome mas Isabela então Isabela eu independentemente de haver dois três ou quatro segmentos nós temos aí uma constelação complicada e eu acho que é muito muito importante o que Vladimir disse que de fato poxa nós não precisamos desenhar as pessoas são todas elas merecem nosso respeito em sendo eles humanos capazes raciocinar avaliar etc no entanto no entanto é ainda um enigma para mim observar o universo das favelas cariocas votando maciçamente em Bolsonaro e em Whitzel sabendo o que isso significa sim e tudo fica mais complicado ainda o que é esse saber até onde vai o impulso que subjaz a esse saber e esse saber é dissociável da ideia do sentimento da vingança de proteção enfim são tantas as questões eu acho que há algumas mediações ou seja a linha geral deve ser evidentemente a que Vladimir apontou até porque com a minha formação antropológica se eu não pensasse assim seria um desastre eu ia ficar imaginando hierarquias de racionalidade etc mas há algumas mediações locais histórias locais a necessidade de que nós consideremos em que contextos aquelas perguntas sobre voto foram feitas perguntas porque havia decisões quem representava o que o que papel os templos locais os pastores locais cumpriam o que era viver ali com um traficante ao lado ou com um miliciano ao lado e de que maneira se projetar enfim eu acho que há ainda espaço para uma pesquisa sem divergir da orientação geral na resposta do Vladimir mas ainda acho que há muito espaço para pesquisa e também para modificações para mudanças eu acho que eu não acredito em pesquisas de opinião por exemplo claro para que sabonete você vai comprar semana que vem quem você vai votar etc está bem mas opinião é igual dor de cabeça dá e passa as vezes não passa mas pode dar e passar são respostas contextualizadas com linguagens que não são suas você ocupando postos de sujeito a sujeitados viva salve nosso santo de novo o sujeito a sujeitado e mesmo que sejam as atitudes isso é passível de recontextualização de mudança que não necessariamente aí eu estou bem identificado com o Vladimir não vai ser por persuasão nacional argumentação abermasiana em torno de uma mesa consideremos contemplemos aquilo isso vai se dar quebrando cristais de outra maneira e como será não sei se eu soubesse já estaria na prática buscando esse caminho mas nós vamos ter de construí-lo apostando em surpresas reversões etc e aí as ações também das esquerdas ou dos movimentos tem sentidos rituais dramáticos capazes de dialogar com outros níveis níveis inconscientes etc em que jogos também se passam e mudanças são possíveis e reidentificações são possíveis enfim food for thought como dizem os americanos fico aqui a questão da política de identidade eu concordo inteiramente Vladimir no meu livro eu dedico bastante espaço a isso nesse mesmo sentido acho que está inteiramente certo você até formulou de uma maneira excelente o equívoco que seria antepor políticas identitárias a uma política universalista como as e classes por exemplo o que está em jogo não são as identidades não é uma afirmação corporativista porque no fundo então seria a defesa do meu pedaço a defesa aqui do meu espaço é muito mais do que isso e eu acho que aí se trava o que eu no livro procuro trabalhar que eu não vou escuro aqui que a ideia de um hiper individualismo muito positivo construtivo e revolucionário em que o processo do mercado avança numa certa direção e quebra o espelho e nós temos a constituição de outras formulações da individualidade outras formações subjetivas e a questão dessa separação corpo-sexualidade de gênero é central para isso em que passa a ser crucial a solidariedade o engate político mas em que a própria identidade se dissipa como questão e isso é absolutamente incompatível com o capitalismo tal como vivido em todos os níveis e eu acho que nós temos uma força revolucionária no que se chama no que se chama não acho que é um equívoco o entendimento paralisante do individualismo o individualismo é o que nós sabemos utilitário que serve ao mercado que é egoísta etc etc mas não para aí a individualização e essa individualização é um processo que pode ser revolucionário e constituir a 18ª contradição do capitalismo para citar o nosso Harvey que falava nas 17 contradições do capitalismo é um outro individualismo um hiper individualismo que não é igual a si mesmo que não é um indivíduo não tem nada a ver com a individualidade tal como nós conhecemos e que dialoga com a psicanálise e com essas possibilidades consteladas de sujeito e aí as reinvenções de si a estética de si e o caminho dos novos movimentos é fundamental e aí a outra direita entendeu isso por outro ângulo eu acho enfim nada nada portando contrário ao que foi dito no sentido da direção geral e sobre essa coisa ah sim a segurança pública você perguntou essa é a questão da minha vida quer dizer o debate da minha vida a vida inteira à esquerda meus companheiros minhas companheiras diziam isso não é questão nossa vá procurar sua turma vai lá falar policiais com a direita deixa de vamos tratar do que é sério do que é importante da infraestrutura e tal isso é fenomênico isso em cada momento você tem uma definição gente pelo amor de Deus nós estamos falando aqui de vida e morte da classe termino me permito também com uma anedota pessoal interessante e reveladora vou terminar com isso mas antes então uma breve menção que o Leandro disse eu acho que também com uma nota de esperança que a gente está meio sombrio também é claro né para ser honesto né mas os movimentos têm tido o ímpeto por exemplo no movimento feminista uma coisa impressionante que está indo além do mapinha nosso tradicional as meninas de favela comunidade periferia as meninas estão se envolvendo isso aí está tomando vulto então nós temos alguns potenciais de movimentos que são muito impressionantes eu cito por exemplo o movimento de racista tem ganhado espaço e crescido mas o movimento feminista claro o LGBT mas números menores mas o movimento feminista está está sacudindo eu acho para além do que nós poderemos imaginar e pensar então tem algumas perspectivas aí futuras possíveis e aí termino com essa historinha era 2000 e 2001 a eleição do Lula foi em 2002 né o processo eleitoral em 2001 eu era um dos quatro coordenadores do programa do Lula na área de segurança pública então nós fazíamos audiências no Brasil afora aquelas coisas escrevemos documentos e aí eu tive a ideia de nós fazermos uma audiência pública no Jardim Ângela que naquele momento era um dos espaços mais violentos do mundo havia ali um problema muito sério vamos até lá o pessoal achou legal o Lula aprovou e o padre não sei se chama como é o nome do padre Jaime Jaime é uma pessoa maravilhosa lutador pelos direitos humanos nos ofereceu a igreja e nós fomos então no sábado de manhã e naquela época não tinha telão não tinha recursos para essas coisas era no grito e no microfone ampliado com alto-falante fora da igreja a igreja lotada claro vocês imaginam o Lula ainda pré-candidato mas seria o candidato então nós estávamos sentados lá na frente eu estava ao lado do Lula aqui dois companheiros e o padre depois nós começamos a ouvir descrições dramáticas de mães de mulheres irmãs de vizinhas sobre o assassinato dos seus filhos sobrinhos etc eram histórias medonhas e muito comoventes perpetradas pela polícia sempre histórias de violência policial uma atrás da outra os homens se calavam mas as mulheres contavam quase uma hora depois o Lula me diz no pé do ouvido pô Luz Eduardo a gente está aqui há quase uma hora o pessoal só fala de polícia não ouve emprego não ouve saúde não ouve educação mas não é possível eu disse o Lula sabe por que eles fazem isso porque você que é o maior líder popular da América Latina nunca falou de polícia e pra eles polícia é uma questão de vida ou morte de chegar vivo em casa ou não de seus filhos chegarem ou não e pra você lutar por qualquer coisa você tem que estar vivo nós estamos falando de vida e morte polícia é isso eu achei que aquele era um momento especialmente assim emotivo que ele ia sensibilizar porque ele tem uma sensibilidade incrível e popular etc mas a tradição a forma de pensar o modo tornou absolutamente inexistente insignificante esse momento e foi como é em uma pessoa tão inteligente como seu amigo uma pessoa séria dedicada inteligente pode dizer uma barbaridade dessa precisa mais CQD como se dizia na minha época como queriam nos demonstrar Bom, então queria agradecer aos convidados muito obrigado Vladimir muito obrigado professor Luiz Eduardo Soares agradecer a participação de vocês me desculpar pela função superegóica que o mediador tem que exercer e bom nos vemos em breve então no nosso curso ou outros eventos boa noite obrigado obrigado tchau